Boa noite, boa noite, boa noite! Bem-vindos, pessoal, ao nosso sexto episódio do podcast Fala Léo. Galera tá aí com tudo já hoje, né? O pessoal tá angustiado aí, acho que tem presença VIP aqui hoje. Então, tudo aí. E, gente, antes de começar o pod de hoje, vou agradecer aqueles que fazem tudo acontecer por aqui, né, gente? iPhones Brusque, Indie Estúdio de Dança, Italiano Lancheria, que trouxe as delícias aqui pra gente, a Doceirinha BQ. Toda essa galera aí faz o nosso podcast acontecer todas as semanas. Muito obrigado vocês. O QR Code deles tá aparecendo na tela já também pra vocês. E quem quiser conhecer mais sobre, é só clicar ali, tá bom? Pessoal, hoje eu não vou me estender muito aqui de ficar falando, 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 porque a gente tem tanta coisa legal. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam é o cenário novo, né? Veio toalha nova, tem luz colorida, tá chegando um monte de coisa chique aí que a gente tá ficando no grau aqui, tá? Mais uns três anos, fica bom. Mas, ó, hoje eu tenho duas pessoas pra entrevistar aqui, duas pessoas que eu tô muito feliz de trazer aqui no programa. Foi disparado o maior pedido de vocês aqui, tá? Um casal aí que tá bombando na internet agora. Antes de eu anunciar os dois, eu quero... Eu sempre preparo um textinho, assim, pra anunciar a galera. Mas hoje, ao invés de um textinho, eu escolhi ler o trecho de uma música que eu ouvi esses dias, a minha convidada falando nos stories. E eu disse, não, realmente tem a ver com ela. E a música diz assim, ó... Eu fazendo meu trabalho e escutando só besteira. Sem talento, sem graça, forçada. Como é me ver com milhões dizendo que eu não valia nada? Não é mesmo, Bianca? Pode chegar aqui, Bianca e Bruno. Cara, essa semana quando eu vi isso, eu disse, não. Eu não vou nem perder meu tempo fazendo texto, que tem que ser isso, e é bem isso, né? Já fala tudo, né? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês não sabem como eu tô feliz de ter vocês aqui. De verdade mesmo, tá? A gente tá muito feliz também de estar aqui com vocês. Deu tudo certo, né? Foi um trabalho pra gente falar, porque é um tal de muda de conta, e vai pra conta. A Bianca, 92 contas, eu com duas, já não tava dando conta de falar. Eu ainda não sei, não decorei todas, tá? É? Esses dias o Bruno tava conversando com o fã clube, né, amor? Achando que era eu. Cara, ia me respondendo, tá? Ainda bem que não mandou nenhum nudista. Depois de um tempo, a pessoa falou assim, então, tu sabe que isso aqui é um fã clube, né? Eu falei, ah... E tu mandou a gente pra lista do mercado, assim, compra leite, ovos... Ô, pessoal, mas que bom, tá? Assim, realmente, toda vez que eu falo do podcast, o pessoal falava, tem que trazer a Bianca e o Bruno, tem que trazer a Bianca e o Bruno. O Bruno eu já conhecia pessoalmente, né? A gente já fez um trabalho juntos, né? Já fizemos um desfile juntos. A Bianca eu conheci de vista, fui professor da tua mãe lá na academia, né? E agora tá aí com tudo, né? E quando eu comecei a ver teu nome, assim, Bianca. Aí eu comecei, mas parece que eu conheço de algum lugar, assim, sabe? E era lá do bairro, né? Lá do Paquetá mesmo, né? E, cara, eu acho muito legal trazer pras pessoas, hoje pessoas como vocês, que conseguem, tipo assim, literalmente dar a volta por cima, né? Fazer a vida acontecer e mostrar que é possível, né? Porque, assim, as pessoas acham que a gente pega atalhos pra chegar aonde a gente tá hoje, mas não é isso. Tem muito trabalho, tem muita luta, tem... É porque muita gente não vê, né? É, só ver agora que tá bom e, tipo, ah, tá legal, né? Então tá, antes a gente começar aqui com o nosso roteiro, eu queria que vocês falassem, primeiro a Bianca, depois o Bruno. O Bruno, tu é de Brusque mesmo, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Isso, mas eu tô aqui é muito... Gaúcho é o tchê. Gaúcho é o macho. Não tem? Gaúcho é o macho. É o guri. Macho até debaixo do outro macho? É o guri. É o guri. Oi, Bianca, e tu é de Camboriú, né? Sim, eu nasci lá, mas, na verdade, eu só nasci, porque eu era de Itajaí. Entendi. É, minha... Todo mundo da minha família nasceu no Marieta. Minha mãe decidiu me pular em Camboriú pra nascer lá. Ah! Eu fui a única que nasci lá. Tu nasceu lá, mas, tipo, a tua família era de... Itajaí. Itajaí. E tu, como que tu vai parar em Brusque? É que o meu padrasto, né, o meu pai de criação, ele trabalhava na área têxtil e ele tinha empresas. Então, assim, ele ia pra... Ele montou uma empresa em Gaspar. Entendi. Aí eu fui pra Gaspar, depois Jaraguá do Sul, aí quase voltamos pra Gaspar de novo. Eu acho que eu não pulei em nenhum lugar. E paramos aqui em Brusque. Há 13 anos a gente tá aqui. Hum, entendi. Então, assim, tu veio. E o Bruno veio parar aqui como? Em Brusque? Ih, eu já vim várias vezes. Veio e sentindo teu cheiro. Veio e voltou? Veio e voltou? Ah, veio sentir teu cheiro, ó. É. Caraca, meteu essa! Oxa, cantadinha. Alguma coisa tá me puxando pra Santa Catarina. Alguma coisa tá me puxando. Né, vem, precisa. E volta, não, vou voltar de novo porque vai dar boa, né? Foi tipo isso, né? Exato. Ah, que legal. Foi o meu primeiro amor, sabe? Meu primeiro relacionamento. Meu primeiro amor. Mas a gente tem aqui uma mensagem mesmo, namorada tua aqui, que a gente vai ler agora. É brincadeira. Eu não lembrei do roteiro que tu me passou, amor. Já pensou? Não, não, jamais faria isso. Mas olha ali na tela, pessoal. Parece que não foi... Não foi isso que a gente combinou, né? É, chega em casa e a gente vai conversar. Mas aqui, a Luana... Quem é a Luana? É. Aquela menina, Luana. É a do... É. Tua personal, amiga. Tu acha que eu não sei que estás treinando com a Luana? Aham, sei. Mandou um abraço pra vocês, cara. Eu suei demais. É, a Luana mandou um abraço pra você. Por que eu fico preocupada? Eu não sei, cara. Qualquer coisa eu fico preocupada. A Luana é um amor, tá? Meu Deus. A Luana é minha amiga de criança, cara. Ela é uma amiga. Vocês estão ali treinando aqui no centro também, né? Sim. Vocês saem ou chegam? Eu chego a uma da tarde. Vocês vão ir de manhã, né? É, a gente vai de manhã. É. Tá, agora... A gente tenta, né? A gente tenta. Não, porque eu vejo os stories, né? Treino, assim, eu não vejo muita coisa, né? Na verdade, quem eu mais vejo treinar é a Yanka. Com três ao redor dela. Fuxicando. É. E tu chega no final. Acho que tu sai, tu faz o teu. Daí quando tá calmo, até lá. É que hoje em dia eu tô treinando duas vezes por dia, né? Ah. Aí eu não sou muito de postar no meio do meu treino, né? Ah, entendi. E o pessoal que tá comigo treina mais a língua, sabe? Sim, eu imagino. Eu imagino a tua gangue lá. Eu vejo a Yanka passando um sufoco, tá? Eu olho de longe e a Yanka, ela quer conversar justo na hora que ela tem que treinar. Aí ela tem coisa pra conversar que é... Ah, inveja, inveja. É tudo inveja, né? Inveja. Tá. Ô, Yanka, deixa eu te perguntar. Como é que surgiu essa coisa assim, posso ganhar dinheiro com a internet? Tipo assim, ah, vou ser influenciadora. Hoje tu te... Nomenclatura como? Influenciadora, blogueira, youtuber? Ah, influenciadora. Influenciadora. E como que surgiu, assim, a primeira vez que tu pensou assim, ah, eu vou começar a postar na internet, que eu acho que pode dar certo. Então, eu já tinha um sonho ali com a minha irmã, ainda de Itajei, né? De ser youtuber. Sim. Mas é aquela coisa, só uma brincadeirinha e tal, não era nada sério. Até que quando começou a pandemia, eu trabalhava, eu fazia doces pra vender. Eu posso falar o teu primeiro canal? O que foi os vídeos? Não. Eu descobri esses dias, tá? Era passinho de funk. Sério? A minha esposa fazia passinho de funk. Eu amo dançar funk. Eu ainda não superei ainda. Olha aí, ó. Tutoriais, tá certo? Mas tá, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Eu trabalhava vendendo doces e eu comecei a trabalhar numa confecção. E tava na experiência, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eles começaram a fazer cortes, né? De funcionário. Porque não sabia o que ia ser. E aí, sempre ferra pro lado do mais fraco, né? Sim. Tava na experiência, me mandaram pra rua. Só que eu sempre fui da seguinte maneira. Eu luto e persisto no que eu acredito. Não importa. Pode chegar, quem for, e falar pra mim. Vai dar errado. Se eu acredito que dá certo, eu vou. Quebrei a cara, tudo bem. Mas eu, pelo menos, eu fiz. Entende? Eu sempre fui assim. E daí, o que aconteceu? Meu nome tinha recém caducado. Serazão, quem nunca? Serazão. Quem vê assim, Luana, né? Mudando de casa, de carro. Não imagina que passou um pouco de caducar. Ainda teve participação das minhas tias. Ainda passou já meu nome. Mas tudo bem. Beijo, tia. Beijo, eu gostei. Elas têm participação até hoje. Apesar que agora elas não vão ver, porque deixaram de me seguir. Cortei a mesada. Ah, é? Mas tá tudo certo. Eu vi, eu vi nos stories que tu falou. Tem coisa que não é amor. Tudo bom, gente. Brincadeira tem, ó. Eu gostei, eu gostei. Continue. Ah, eu sou sincera. Eu sou da família sincera. Então, assim, aí, como eu ganhei a conta ali, né? Fui mandada embora. Veio o auxílio emergencial. E era 1.200 pra mãe solteira. Sim. Eu penso assim, poxa, é o meu salário que eu tirava na empresa. É o momento de eu tentar. Aí eu peguei, fiz o empréstimo, não sei como, tá? Vi a Cred aí representando como sempre, nem é pública, mas é porque me representou. Não, mas eu amo a Viacred também. Fez o empréstimo pra mim de 10 mil. Comprei ringue, comprei refletor, comprei maquiagem, só que eu não sabia me maquiar. E eu não sabia com o que começar. Mas os vídeos que estavam em alta era challenge. De maquiagem. De maquiagem. Aí eu falei, vou ter que fazer maquiagem. Peguei e comecei a ver tutorial e comecei a gravar challenge. Eu cheguei ali na marca dos 18 mil seguidores. E daí aconteceu muita coisa ali, desencadeei crise de ansiedade, enfim. E teve um dia que eu tava bem mal. E pra mim não ficar pensando besteira e não fazer besteira. Eu assim, ah, vou gravar uma caixinha com as meninas. Porque com a Ana Clara. A Alana ainda era mais novinha. E a Ana Clara era doida, assim, pra gravar, fazer vídeo e tudo mais. Aí eu gravei a caixinha e postei. Isso era noite, daí eu postei no TikTok, postei no Insta e fui dormir. Ah, de manhã tudo aconteceu. Dali em diante, minha vida mudou. É, viralizou. Sim. Antes de viralizar ali, eu já tava tendo a minha renda. Porque eu sempre fui, tipo, de ver onde tava dando grana e indo lá. E daí o que eu fazia? Eu vendia sorteios na internet. Eu ia assim, meu Deus, que vergonha das agências de sorteio agora. Porque o que eu fazia? As agências de sorteio fechavam com um monte de gente que pagava pra participar, né? Sim. Aí eu tava em outra agência que vendia, tipo, mil seguidores por 25 reais. Ah, tu vendia seguidor... Não, na verdade, tipo, era metas. Pacote. Era metas. Não, participava de sorteio. Só que quando batia mil seguidores, eles tiravam o patrocinador lá. Então, tipo, era mil seguidor, 25 reais. Dois mil seguidores, 50 reais. E daí era sorteio de iPhone, sorteio de maquiagem, bancadas de make. Entendi. E daí tinha uma agência que ficava cuidando da meta deles e retirava. Aí eu pagava, tipo, 25 reais pra mil seguidores, pro pessoal, e cobrava 50, 60. Caixa dois. É, e daí eu repassava pro pessoal. Eu ia nas agências que já tinha sorteio e mandava pra todos os patrocinadores. Oi, tem um sorteio aqui, bancada de make. Ah, tu ia já no pronto, tipo, no pessoal que tava lá, que a gente tava seguindo. Sim, que já participava de sorteios. Eu ia no pessoal que já participava de sorteios e mandava mensagem pra eles. Ah, entendi. E daí eles, a maioria participava, eu conseguia tirar uma renda ali. Poxa. Então, tipo assim, aí comecei a... Eu já tirava mais que o meu salário ali, dois salários meus já. Opa, tá dando bom aqui. Peraí, tá dando bom. É, e daí quando viralizou ali com as meninas, aí o negócio foi. Poxa, que legal. Aí começou a vir bastante público, vim bastante coisa. Eu já vou chegar nas meninas, tá? Mas antes deixa eu te perguntar, e o cabelo azul, quando que ele surgiu? Quando eu bati 10 mil seguidores. Ah, foi tipo uma promessa, assim? Foi, eu falei que eu ia mudar... Antes tu era loira? Não, era morena. Morena. Eu falei que eu ia mudar a cor do cabelo quando eu batesse 10K. Aí eu não sabia que cor que eu ia pintar. Se era rosa, roxo, azul. Cheguei no salão da Sandra. Meu Deus, eu, Sandra, eu quero pintar meu cabelo. É que cor? Eu falei, ah, eu acho que é azul. Aí ela, ah, não, não faço esse tipo de trabalho. Eu, por que não? Vou te pagar? Não, mas é porque dá muito trabalho e daí leva muito tempo. Se eu for cobrar o justo, vai ficar muito caro. Daí eu comecei, porque quando eu quero uma coisa... Tu quer, né? Ai, Sandra, por favor, Sandra, por favorzinho. Por favorzinho, eu pago, eu pago quantos tu quiser. Parcela em 10 vezes no cartão Havan. Vai, eu compro uma fritadeira pra te ir lá e vou pagando nessa aí. Aquela. Mas daí ela decidiu fazer. Só que eu fiz a metade do cabelo só pra baixo. E gostei. No outro mês eu, ah, pinta tudo. Aí ficou. Ficou azul. Top. Ô, Bruno, e daí... Eu espero que isso se mantenha pra sempre, cara. Pra sempre. Eu me amo de cabelo azul. Mas fica bom. Que legal. Tipo, eu acho legal que virou tanto a tua identidade que fica natural pra ti. Tipo, parece que tu nasceu de cabelo azul. Sim. Né? Quando minha mãe me viu de cabelo azul a primeira vez, eu e o meu pai, eles falaram... Meu, ficou muito top. Ninguém tava botando fé. Acharam que ia ficar uma coisa bem... Mas depois... E hoje em dia eu acho que se eu tirar o azul, ninguém me reconhece. Sim. Ô, Bruno, eu lembro que quando a gente se conheceu, tu tava, tipo, começando na internet também, né? Lembra que a gente até trocou umas figurinhas na época? Eu até me lembro que tu comentou de uma loja de jeans de São Paulo, que tava entrando em contato contigo pra perguntar umas coisas e tal. E daí, quando que deu o start pra ti? Foi depois da Ianca ou quando vocês se conheceram, tu já tava? Porque tu já tava, na verdade, né? Ali, quando a gente se conheceu, eu acho que tinha dado meio que um start fazia umas duas semanas, assim. E era uma coisa que eu trabalhava como modelo e eu ficava olhando, assim, os outros modelos e eu pensava assim... Cara, eu acho que esse pessoal, ele fecha mais jobs quando ele tem um nível maior, assim, de seguidor. Cara, daí eu peguei um quadrinho, comprei um quadro, coloquei na parede e coloquei em meta, assim, sabe? Coloquei a estratégia que eu ia usar pra conseguir alcançar esse grupo e essa meta que eu queria, né? Entendi. Cara, a minha meta era, acho que, 3 mil seguidores. Era algo assim, sabe? E daí eu coloquei... Cara, eu vou postar todos os dias, eu coloquei os horários, eu vi a pesquisa, o que que funcionava, qual que era o horário. O que que o horário que entregava mais ia. Sabe? E tudo na internet parecia que era, parecia uma... Um conto, assim, de crença. Sim. Esse horário é o horário que mais entrega pra história. Ai, 15 horas, solta que vai, eu lembro. Cara, eu fazia muito isso. E daí eu, meu, vou postar com uma certa frequência. Quando eu fiz com uma certa frequência, se eu não me engano, acho que no meu terceiro, quarto vídeo, teve um vídeo meu que viralizou, sabe? E quando viralizou, eu... Cara, eu nem acreditei, assim. Porque era aquele vídeo mais despretensioso. Não, tem que postar com essa frequência. É os melhores, tá? Sim. É o que a gente não bota fé. É o vídeo que a gente não bota fé. Eu fiz... Aí, às vezes, a gente faz um vídeo top. A gente falou assim, cara, esse demorou muito. E daí o outro que viraliza. Cara, e depois dali, começou a deslanchar, assim. E foi depois que eu conheci a Inha, cara. Ainda, sabe? Sim. Aí ela olhou, ela falou... Hum... Hum... Sei. Vou casar com ele. Sei, do nada. E já casou 32 vezes. Mas eu vou te falar que... Eu não aguento mais. Eu vou contar. Eu já... Eu fiz umas fotos pra uma loja. E ele trabalhava na loja. E daí, quando eu vi que a loja postou umas fotos dele, eu olhei assim e falei... Hum... Que delicinha. Vou seguir. Aí, segui. Ele não me seguiu de volta, mas tudo bem. Eu falei, calma. Brasileira não desiste nunca. Aí, tá. Dei até que eu fui comentar um story dele lá. Ele respondeu, começou a me seguir. E a gente meio que, tipo, conversava. Mas não nada de mais assim. Coisinha pouca. Só que... Eu já tinha criado toda uma fanfic na minha cabeça. Sério? Já me via casada e tudo mais. E eu... Ah, mas olha... Até que teve uma hora. E na cabeça do homem, eu só respondi porque eu vi o cabelo azul, tá? Sempre foi algo que me atraiu. Eu olhei o cabelo azul e vou responder. Aí, teve um dia que eu vi o story dele. E ele tava indo pra praia. E ele levou uma amiga no quarto dele lá pra arrumar as coisas pra eles irem pra praia. E a amiga tava junto. Eu olhei aquele story e falei... Ah, é. Então, eu também vou fazer. Aí, eu peguei e saí. Passei o rodo em balneário. Top, muito bom. Ela se vingou de mim. Me vinguei e ele nem sabia. Ela se vingou de mim antes de eu conhecer ela. Nossa. Ela tinha... Que signo tu é a Anca? Eu sou a Ariana. Ah. Ariana. Mas aí, tá. Aí, o que aconteceu? O Rafael é a Ariana. Quando eu descobri isso, eu falei assim... Tá, mas peraí. Eu não sabia o que eu tava fazendo e tu se vingou. É. Mas tu fez errado. Mas tu fez errado. Mas eu quis fazer, né? Ponto. Mas aí, depois, foi acontecendo. E deu certo, né? É. Tá, vamos falar agora de Alana e Ana Clara. Minhas vidinhas. Xodózinhos, né? Alana tá com seis anos. Alana tá com seis. E Ana Clara? Nove. Nove, né? Assim, Alana e Ana Clara são filhas do Bruno, ponto. A gente já sabe disso porque a gente acompanha, a gente sabe que pai é sim quem cria. Pai é quem cria. E eu vejo que chama de pai, é pai real, oficial mesmo, né? E, mas preciso te perguntar isso. Lá na época, né? Tu foi mãe solteira das duas. Sim. Elas são filhas do mesmo pai? Do mesmo pai. Do mesmo pai. Sim. Quando eu me separei... Mas tu tinha um relacionamento? É, eu cheguei a ser casada com ele. Não casada no papel, assim, eu morava junto. Sim. Só que quando eu descobri, quando eu me separei, eu descobri que tava grávida. Sim. Só que assim, eu peguei nojo dele também na gravidez da Alana. Ah, entendi. Aí, como eu sofria muito no relacionamento, porque assim, eu apanhava. Aquela coisa de relacionamento tóxico. Ele sempre foi usuário também e tal. Dependente químico. E daí, eu peguei, aproveitei aquele momento que eu peguei nojo dele e falei, cara, agora é o momento de eu me livrar disso, porque eu era muito dependente emocional. Acaba virando refém, né? Sim. E daí, graças a Deus, eu consegui tocar a minha vida. Só que assim, já passei cada perrengue. Cada perrengue. É, imagina. Porque criar um filho já é difícil, né? Imagina duas. E eu, quando engravidei da Alana, eu tinha 19 anos. Da Ana Clara, 17. Sabe? E mesmo quando eu tava com ele, eu sustentava a Ana Clara e ele ainda. Eu bancava. Sabe? Então, tipo, eu sempre fui trabalhar. Sempre fui de correr atrás do meu, honestamente, sem pisar em ninguém. E é isso, né? Daí, quando eu me separei dali, também me separei dele. E parece que ele também, tipo, separou das meninas. Porque ele nunca mais veio atrás. Não ajuda com nada. Entendi. Nem agora ele vem atrás. Não. Teve uma situação há um tempo atrás. Eu acho que foi antes ainda de eu estar com o Bruno. Sim. E ele me procurou falando que iria começar a ajudar. E mandaria um valor ali. Sim. Tudo bem, então. Tá tudo certo. Manda, né? Tá tudo certo. E começou a mandar 500 reais. Eu falei, pô, pra quem não mandava nada e já me ajudava. Tanto que eu sempre falei pra ele o seguinte. Olha, tu não precisa. Pra ele e pra família dele. Porque a família dele banca ele, tá? Os negócios lá. Ah, entendi. E eu chegava muitas vezes e falava assim. Poxa, pra mãe dele, né? Não precisa dar o dinheiro pra mim. Se vocês acham que eu vou gastar comigo. Faz a... Compra as frutas das meninas. Leite, fralda. Me ajuda com isso. Porque eu já passei muito perrengue mesmo com elas. E nada. Nenhum, nem outro. Aí quando ele resolveu ajudar, foi acho que dois, três meses. Ele mandou 500 reais. E daí no outro mês ele não mandou nada. Sim. E daí ele... Eu comecei a construir o quarto das meninas. Foi bem quando eu comecei a fazer o quarto das meninas. Que eu tava viralizando na internet. Foi naquela casa de madeira, né? Isso. Eu lembro. Isso. Comecei a fazer o quarto das meninas. E daí eu até tava contando com os 500 reais pra me ajudar a pagar o quarto. Mas não. Daí tipo, ele não mandou, mas tudo bem. Até que ele me ligou. Podre de bêbado. Tá? Eu até mandei todos os áudios pro meu advogado. Tá? Né? Nos processos lá. Dele me xingando. E falando. Ah, é. Porque tu não precisa do meu dinheiro. Não vou te mandar. Porque tu é rica. Que não sei o que. E na época eu nem era rica. Tinha, eu tava começando. Foi na época da Bisley. Isso, isso. Depois veio o Ony. É. Aí ele começou. É, porque... É, eu sei que tu acha que eu sou um merda. Ficou falando coisa, sabe? Ah, mas eu só fiquei contigo porque tu era gata. Porque tu era gostosa. Bem assim comigo. Eu nunca te amei. Eu, tá, obrigada. Obrigado, né? Mas tá bom. Eu acabei ficando também porque era gata, tá? Eu, assim... O Bruno ficou comigo porque eu botei silicone. Entendi. Eu não sei se eu devia ter culpa na consenso. Porque daí tu falou isso. Eu falei, cara, eu, inicialmente, eu falei... Ô, Bruno, e deixa eu te perguntar. Em algum momento, né? O fato da Ianka ter duas filhas pesou pra ti? Nenhum. Quando tu conheceu ela, assim, Cara... Normal, tipo assim... Se der certo, vou ser paizão ali e tudo certo. Sim, quando eu cheguei lá... Porque tem homens que não bancam isso, né? Tem homens que, tipo, ah, não... Só que é uma coisa que eu sinto já de primeira, eu já nem... Tipo, tu nem cogita, né? É primeiro lugar minhas filhas. Tu teve algum namorado com elas? Que foi antes do Bruno. Que foi onde eu desencadeei crise de ansiedade mesmo assim. Porque eu tinha antes. Mas ali foi aonde eu... Meu, foi o... Máximo, né? Sim. Porque ele não apoiava meu trabalho. Aí teve uma vez que ele chegou pra mim e falou o seguinte... É... Ou tu para ou eu vou embora. Aí eu... Só que, tipo assim, o trabalho ali... Se desse certo, graças a Deus, deu... Não era eu que iria estourar. E era a tua fonte de renda, né? E sabe? Então, tipo assim, era o futuro das minhas filhas que estavam ali. E daí eu falei que não, que eu não ia parar. Mas assim, foi muito intenso. Ele não deixava eu bater uma foto sozinha. Ele não deixava eu ir pra academia. Ele não deixava eu sair com a roupa que eu queria. Foi, meu... Foi assim, muito... Muito trash, assim. Tá. E daí elas... Elas foram... Querendo ou não, elas ficaram famosas também, né? Sim. E... Eu acho interessante que o teu conteúdo ali é bem aquela coisa de responder. Elas respondem as caixinhas. Sim. Fazem umas perguntas que, aos olhos das pessoas... Às vezes, você pensa... Ah, duas crianças mal educadas. Porque fala... Tu sabe, né? Que tem gente que generaliza. Mas, inclusive, essa semana, eu tava conversando com uma pessoa, contando que eu entrevistava vocês. E a pessoa falou assim, ó... Léo, você sabe que a minha amiga é vizinha deles. E as meninas são umas fofas, educadíssimas. E que ali, elas meio que são um personagem, uma brincadeira. Tipo, que elas têm... Elas sabem que é um momento de gravar. É, que elas têm uma educação e que elas não são assim na vida real. E eu acredito nisso. Porque eu imagino que uma mãe que batalhou, como tu batalhou pra criar tuas filhas, é óbvio que vai investir na educação. Em tornar elas crianças educadas. Hoje, elas entendem bem que ali elas são, tipo... Ali é o momento de brincar. Mas que fora dali, elas têm que tratar as pessoas com educação. Elas têm que... Escola. Tipo, em algum momento... Eu ia falar. A Ana Clara, ela é mais... Até mais madura. A Ana Clara não parece ter a idade dela, tá? Sim. A Ana Clara é bem mais madura. Ela pega responsabilidades pra ela. A Alana... Eu converso mais com ela. Porque assim, ó... Quando eu comecei, eu comecei com a Ana Clara. Sim. Mas a Ana Clara já tinha... Já tinha umas... Joguei sete. Tá com... É. A Ana Clara tinha sete anos quando eu comecei. Sim. Faz dois anos que eu tô na internet. E... Mas a Ana Clara já tem mais... Já entende mais. A Ana, eu tô sempre conversando com ela. Porque, tipo assim, ó... Se ela chegar aqui, ela vai ser educada contigo e tudo mais. Só que se tu começar a puxar a sua... A da corda. A da corda. Aí ela começa a entrar no personagem. Mas é porque ela sabe que é o momento do modo personagem dela. E na escola, elas têm essa... Eu nunca tive reclamação dela. Nunca. Mas assim, tipo, elas... Porque a criança, ela tem que entender que, tipo assim... Ah, você é... Porque hoje elas são famosas. Fato. Elas são duas figuras públicas hoje, né? Vocês pregam isso pra elas, assim, ó... Filhas, vocês são famosas, mas vocês não são mais que ninguém. Na escola, vocês são iguais aos amiguinhos. Elas... Sim. Elas passam por essa educação que, na escola... Tanto que até teve uma ocasião... Eu falo mesmo, tá? Porque eu falo, eu mostro a realidade. É que eu não tô pra mostrar a vida perfeita de ninguém. Sim. Teve uma ocasião que eu estava com a Ana Clara e com a Alana. E a Ana Clara meio que quis ser soberba em cima de uma pessoa. Falou, ah, mas isso daqui nem é teu, é da minha mãe. Quer ver se ela manda tu embora? Alguma coisa assim. E ali, pra mim, foi... Foi... Cara, eu não sei... Eu não gosto. Eu não suporto esse tipo de coisa. Aham. Aí eu peguei ela, conversei e expliquei. E falei, não vou aceitar mais uma vez, sabe? Mas é que elas são crianças, né? Então, esse mundo pra elas, pra onde elas vieram pra agora, é tudo novo. É uma mudança muito rápida. Então, tipo assim, é um trabalho diário passar pra elas. A gente precisa, assim, ensinar. Graças a Deus, assim, é... Não... Cara, foi um evento... Foi um evento. Uma vez. Sim. E então, tipo assim... É porque são crianças, né? São falhas. Se nós que somos adultos, somos falhas. Imagina uma criança, né? Sim. Mas assim, elas são bem tranquilas, são bem de boa. Até o pessoal não sabe, mas a Ana, ela é bem mais tímida. Cara, fora das câmeras, a Ana, ela tem a personalidade dela, que ela não é tão extrovertida assim. E eu vou falar uma coisa, tá? Já vou aproveitar aqui um momento. Já vou falar uma situação. A Alana, se chamarem ela... Ah, vocês querem bater foto com a gente e tudo mais. A gente sempre trata todo mundo com o maior carinho. Sim. A Alana vai, a Alana abraça, a Alana beija. E, tipo, eu não me importo das pessoas abraçarem e tudo mais. É tranquilo, é o carinho. A gente tem carinho. Porém, a Ana Clara, eu gosto de... Primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui. A Ana Clara, ela é muito tímida. E ela não gosta de toques. A única que ela aceita mesmo é eu e, às vezes, o Bruno ainda. O Bruno consegue dar um abraço nela. Mas a Ana Clara não é tão de toque. E não é que ela não seja simpática. É porque ela não gosta. Não, é... E eu acho que... Tanto que elas estão fazendo terapia também. Mas eu acho que esse negócio da Ana Clara tem alguma coisa a ver com o nosso passado. Porque, por exemplo, quando eu me separei do pai delas... Foi numa situação em que o pai dela me agrediu na frente dela. Então, ela deve ter isso. Isso. E eu desmaiei. E quando eu acordei, ela estava em pânico. Foi onde eu me separei. Sabe? Então, tipo... Tanto que ela faz terapia hoje em dia. Tanto ela como a Alana. Ah, é muito importante um acompanhamento profissional, ainda mais nessa fase e essa mudança. Se caso alguém for bater foto com a gente e ver que for abraçar ela e ela ficar meio acanhadinha... Porque ela deixa a pessoa abraçar. Mas ela fica meio acanhada. Não é por... Ah, é porque dinheiro subiu pra cabeça, a menina é metida. Não. É porque, como todo mundo, ela também tem os traumas dela. Ela também tem o jeitinho dela. Sim. Às vezes o pessoal fica meio assim, de chegar na gente. Eu sei que eu também passo por isso. Às vezes a pessoa daí chega em casa e manda uma mensagem pra ti. Ah, eu te vi na rua e fiquei com vergonha de chegar. Mas pode chegar. O pessoal agora me reconhece pelo carro, né? Sim. O pessoal passa e grita, é o que sai gritando também. Grita. É. Um grande larga, um grande larga. E é isso, né? Então a mulherada pode agarrar o Bruno na rua à vontade. É isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu sou... Agarra pra mim. Agarra que tu agarra também. Agarra pra mim. Ô, gente, deixa eu entrar nas perguntas da caixinha. Pode ser? Porque a gente tem tanta coisa pra falar hoje, mas tu vai me controlando por causa daquele assunto, tá? Que, né? Qualquer coisa tu me fala. Só antes eu quero agradecer ao pessoal da Doceirinha. É a primeira vez que eles estão aqui. Quando eles falaram pra mim que... Quando a gente fechou com vocês, eu disse pro William, tem que ter doce. Porque eu sei que a Ayanka ama doce. Eu sou do brigadeiro. E tem uns negócios diferentes aqui, umas cápsulas, uns negócios assim. Então o QR Code deve estar na tela dela, né? A Doceirinha BQ, pessoal, sigam ali, acompanhem o trabalho delas. Eu vou comer depois, porque senão eu não consigo falar e comer. Cara, o pessoal podia mandar uma dessa lá pra casa todo dia. Ó, arroba a Doceirinha. Manda lá que a Ayanka gosta, tá? Ela devora. É, e o italiano mandou isso aqui tudo, né, gente? Frio, espi... Tu já comeu a pizza do italiano? Não. É boa, tá? É boa... Boa real mesmo, tá? Boa... Boa de boa mesmo. Bom, vamos lá. Eu já vou começar com uma pergunta polêmica. Bora! Ó, Ayanka, por que você não responde todos os seus fãs no direct? Eu já sei a resposta, porque eu passo pelo mesmo problema, mas vai lá, amiga. Vai, amor. Vamos lá. Solta a boca, vai. Gente, é o seguinte. Ó, é isso, é isso. O tempo todo, todo o tempo. Sem falar as solicitações, tá? Mas agora, assim, ó, eu não consigo responder todo mundo. Cara, eu... Todo dia eu respondo um pouco. Não consigo todo mundo, porque é muita mensagem. Mas... E outra coisa. É... Eu vou falar, cara. É o momento. Vai, vai, vai. Eu tenho sentido que é o momento. Eu sei o que tu quer falar. É... De 10 mensagens que eu recebo... 15. É pedir dinheiro! É pedir dinheiro. Ou pra vender uma rifa. E... E sabe o que que acontece? Quando eu não tinha nada, quando eu passava fome, quando eu não tinha onde morar... Ninguém nunca me viu pedindo nada pra ninguém. Eu sempre... Eu não tinha isso daqui. Se a pessoa tem isso daqui pra me mandar mensagem, pra pedir dinheiro, pra comprar comida... Por que que a pessoa não vende isso daqui pra comprar? É... Sabe? Eu não tinha isso daqui. Sabe? Então, assim... É... Eu já falei... Eu até já falei pra algumas pessoas. Eu falei, poxa... É... Então... Por que que tá me mandando mensagem? Por que não vende teu celular pra comprar? Eu ajudo. Mas eu não sou de estar mostrando. Sim. Sabe? Não teve um caso que tu vendeu? Oi? Exatamente pra comprar. O quê? Não teve um caso ali que tu vendeu? Eu não sei se era o celular pra comprar caixa de leite. Não. Teve uma situação que eu não tinha já o celular, porque eu passava necessidade e eu já tinha vendido faz tempo. E eu precisava comprar leite pra Ana Clara. E eu não tinha dinheiro pra comprar leite. Vocês acham que eu fui pedir pra alguém? Eu não pedi nem pra minha mãe. Sabe o que que eu fiz? Eu peguei um pacote de absorvente que eu tinha meu fechado. Eu fui numa vendinha de esquina, falei com a menina, se chamava Magda ainda ela, e falei o seguinte, amiga, eu tô sem leite pra Ana Clara, tu troca esse pacote de absorvente que tá fechadinho por uma caixa de leite? E ela trocou pra mim e eu fiquei usando papel higiênico, porque eu não tinha pra comprar absorvente. Mas eu troquei pelo leite pra ela. Sabe? Então assim, ó, sim, pessoas passam necessidades. Sim, pessoas precisam. E sempre que eu posso, eu vou falar, eu tô sempre ajudando. Só que eu não sou de mostrar. Mas poxa, me entristece ver que às vezes as pessoas vêm pra mim, ai Anca, eu adoro muito teu conteúdo, eu amo te acompanhar. Manda um pix de cem. É. Eles não te mandam a conta de luz? Pra mim já veio a conta, a fatura pra pagar. Sim, sabe? Então assim, é uma coisa que eu entendo e eu vou falar pra todos que passam necessidade, pra todos que estão passando por perrengue. Uma, primeira coisa, vocês têm que acreditar em vocês. Vocês têm que acreditar que vocês vão conseguir vencer isso, tá? Porque Deus não esquece ninguém, não. Deus prepara a gente. E eu sou prova viva disso. Eu até falei pro meu pai essa semana, pro meu pai biológico que veio me ver, falei pai, eu ainda vou dar um testemunho na igreja. Porque o que Deus fez na minha vida, eu sinto Deus em tudo, tá? Mas assim, acredita e corre atrás do seu. Corre atrás do seu. Quando alguém quiser ajudar vocês, vai ser como um anjo. Vai vir, vai ajudar e vai sair. Porque depois não vai chegar pra ti e falar, ah, tu tem isso porque eu te ajudei. Sim, tem isso. Então as pessoas que quiserem ajudar vocês, vai aparecer, vai ajudar e vai sair. Aconteceu uma situação e eu não sou de mostrar. Eu passei no centro, uma menina, eu passei e a menina depois me chamou. Não me chamou quando eu tava passando. E eu voltei pra ver o que ela queria. E ela mostrou que a filha dela tava, precisava fazer um tratamento e tal. Ela tava vendendo uma rifa ali. E eu senti de ajudar ela. Eu mandei mil reais pra ela. Quando eu mostrei pra ela, ela... Mostra quantos? Aí eu falei mil. Ela começou a chorar e falou o seguinte, eu não tinha almoçado ainda. Sim. Eu não tinha dinheiro pra almoçar e eu não consigo trabalhar porque eu tô sempre aqui vendendo essa rifa pra juntar o dinheiro pra cirurgia dela. E eu tô grávida. E eu não sabia, ela tava grávida ali também. Ela tava de pouquinhos meses. Sim. Então assim, eu vi aquela mulher, aquela situação, ajudei. E tu pode ter certeza que foi Deus que te colocou ali naquele momento, tá? Sim, sim. Porque Deus mexe. Eu me arrepiava. Deus move a gente, tá? Eu me arrepiava. E eu vou te falar que o momento que eu ajudei ela ali, era o momento que o meu faturamento não estava normal, tava dando uma caída. E logo após que eu ajudei ela, no outro dia caiu um contrato pra mim. É isso mesmo. Sabe? Então assim, ó. É chato, gente. Todo mundo já passou perrengue ali. Eu mesma. Só que eu fico, poxa, como é que vocês têm dinheiro? Como é que vocês têm o celular pra me mandar mesmo? Sim, o celular tá ali, o pacote de internet tá ativo, né? Mas não tem dinheiro pras coisas, né? E não tem dinheiro pra colocar comida na geladeira? A gente... Eu também recebo muita ajuda e às vezes eu acho muito engraçado assim, não sei... Vocês também devem passar por isso. Quando a gente começa na internet, a gente sabe que cada curtidinha, cada comentário faz a diferença por causa do bendito do algoritmo, né? Sim. E tem aquele seguidor que ele tá lá, ele nunca curte nada, ele nunca comenta nada. Aí do nada, um dia ele precisa de ajuda, daí ele vem. Você não passa por isso também? Eu tenho disso. E daí é se a gente não ajuda por mal, mas é porque hoje a gente vai valorizar também as pessoas que estão ali com a gente. Exato. Né? Eu acho que tudo é uma mão de via dupla, principalmente nesse meio digital, né? Sim. Tá, vamos lá. Já entendemos, né? Porque é tudo congestionado, por isso que a gente não responde todo mundo. É, mas eu sempre tiro um tempinho ali pra responder, tá? Mas não consigo todo mundo. Hoje, assim, vai ser um dia típico, porque eu sempre vou lendo, é que o nome das pessoas não dá, tá? Porque tá assim, ó. Tá assim, a minha telinha aqui. Mas o Wesley, Erika, Andresa e a Aline. A Aline é aquela minha amiga que eu tava te falando antes de começar, que pegou folga do trabalho hoje pra te ver. Ah, e um beijo, Aline. Manda um beijo pra ela, porque ela também foi mãe solteira, ela também sofreu muito na vida. É uma amiga minha da faculdade, que eu amo de coração. E Deus vai honrar muito ela ainda pra ter aceito. Vai, vai. Ela tá começando agora com a pizzaria dela, própria, empreendedora. Sim, bacana. É, e ela é maravilhosa, tá? Maravilhosa mesmo, e ela fala com muito carinho de ti. Quando eu te chamei, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi pra ela, pra contar que tu vinha. Sério, porque ela te adora mesmo, tá? Olha, Aline, paguei aí minha promessa, tá? Paguei minha promessa. Ela tá ali já, eu, eu, eu. A Indy também tá ali, do Indy Estúdio de Dança. E as meninas fazem aula de dança já? Então, eu coloquei elas agora num modelos de colégio, né? E lá tem. Ah, lá tem, né? Ah, legal. É que a gente já tava com esse projeto, né? Sim. Dela fazer alguns cursos, assim, que ia melhorar muito, assim. A gente vê, às vezes, a qualidade, cada uma tem uma qualidade diferente. Ah, Alana, vai ser tipo Vanessa Lopes, a menina dança muito. Sério? E ela tá o tempo todo, ela para, bota o celularzinho num canto e começa a dançar, e ela dança muito bem. Poxa vida. Muito bem. Olhando e decorando os passos, é incrível, assim. Show. Para quem ainda não faz dança, Indy Estúdio de Dança, tá o QR Code na tela ali também. O estúdio da minha amigona, tá? É... Pergunta. Pretendem ter filhos juntos? Não sei. Não sei, né? Porque isso é uma fofoca essa semana que o Bruno Bruncazou, obrigado, e que não queria ter filho. Cara, tu vai lançar. Ah, é? Aí eu falo mesmo, eu sou da família sincera, tá? Pois vão lançar... Cara, meu Deus... Ó, o povo aqui... Cara, eu não ligo de falar da minha vida, tá? Pode falar à vontade. Mas deixa que eu fale a verdade. Poxa, aí foram falar lá que o Bruno Bruncazou, obrigada. Ah, e é muito importante, eu vou até falar sobre isso aqui. Porque assim, ó, além de falarem isso, falaram também que foi a minha terapeuta que falou sobre a nossa vida. E querendo ou não, isso acaba denegrindo a imagem do trabalho dela. E ela é uma ótima profissional. Tanto que a gente já... Eu falei com a minha terapeuta pra gente mover um processo contra a pessoa. Porque assim, ela é... Cara, de todas as terapeutas que eu passei, a Kenya, ela tá me ajudando de uma forma. Tanto que eu falo pro pessoal ali do meu Insta, gente, conheçam o trabalho dela. Cara, é... Porque é surreal. Massa, massa. E ela tá cuidando de mim, do Bruno, das meninas, da minha mãe, sabe? Do Mike. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, não. Tudo tem limite, sabe? E ali passou os limites, né? E assim, eu prefiro mil vezes que as pessoas falem de mim... Porque é colocar alguém em jogo... É, eu prefiro mil vezes que as pessoas falem mal de mim do que das pessoas que estão comigo. Eu compro briga por elas. Isso mesmo. Vamos lá, próxima, tá? E ela é barraqueira. Sou mesmo. Yanka e Bruno, vocês já pensaram em fazer OnlyFans? Já. Já. Mas, ó, o que que é que acontece? Vários conteúdos... Gravaram, assim, e não postaram? Eu já tenho um arsenal, assim, se duvida. A gente é um casal, assim, bem safadinhos, tá? Sim. Mas o que que acontece? Eu tenho muito essa imagem das meninas também, tudo mais que eu tenho que cuidar. Então, já pensei, mas é uma coisa que eu não vou fazer e não faria por conta delas. Entendi. Até porque o meu perfil é de família. Nada a ver eu chegar do nada ali e botar um OnlyFans. É, a gente não vai fazer, mas é sensacional os conteúdos, tá? Eu quero assino vários, né? Ai, gente. Já passou pela cabeça, mas a gente não vai fazer, não. Vamos lá. E eu falo pelo Bruno também, o Bruno não vai fazer, não. Mas já passou muito pela minha cabeça. Oi, Léo. Fala pra ela que o pai tá vendo. Leandro, teu pai. Teu pai conhece também lá da academia. Tá assistindo aí. Um beijão pra ele, um paizão. Beijão pro Leandro aí, um abraço. É, vamos lá. Primeira pergunta agora, mas... Agora que a gente falou do OnlyFans, o Leandro mandou a mensagem. Isso, só pra lembrar que teu pai mandou um beijo, tá, querida? É tudo brincadeira. O pai, é tudo brincadeira, tá? Não tem nada. Tá vindo, eu falei pra te não falar crítica. Não, pô, a gente tinha combinado mesmo. É, vamos lá. E Anca, o dinheiro vem do jogo? Graças a Deus. E vem... E assim, eu tenho um grupo no Telegram que eu ensino muito. Assim, eu tiro bastante... Eu tiro também uma renda do Instagram, de publicidade e tudo mais. Porém, o jogo foi a virada de chave da minha vida. E muita gente acha... Virada de chave. É, e muita gente acha que assim, ah, não, é mentira, ela é paga pra fazer isso. Cara, se vocês soubessem como eu faturo... Teve uma vez que com 80 reais eu fiz 7 mil, né, amor? Foi... É, eu já joguei e não ganhei nada. Então, e eu vou explicar o porquê, tá? Manda. Quando você entra com 20 reais... Gente, pega esse meu tutorial aqui, tá? Cara, toda vez que eu sigo... Bom que vai ficar salvo. Toda vez que eu sigo as dicas dela... Cara, o Bruno vai jogando e eu vou falando... Vai, aumenta, aumenta, diminui, aumenta. Ele fatura. Mas a gente também tem uma... Cara, são estratégias conscientes. Miga, vamos dar um sorvete depois? A gente vai jogando? Não, mas o que acontece? São estratégias conscientes, assim. No começo, no começo, eu também perdia. E eu já falei isso na minha conta. Sabe? Só que por quê? Porque eu nunca parei pra prestar atenção e aprender como jogar. Porque eu não entendo... É, de fato, fica as coisinhas lá... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse negócio de... Ah, agora é o melhor horário. Tipo assim, ah, todo dia, meio dia, tu tem que jogar, que é o melhor horário. Não. Não. Existe. Por quê? A banca, como é que funciona? Ela tem um valor pra bater ali. Vamos botar um milhão. Aí, enquanto ela não bate um milhão, ela paga muito pouco. Sabe? Então, as pessoas vão perdendo. E ela paga muito pouco. Quando bate essa meta de um milhão, aí o que a banca faz? Libera. Entrega. Aí, então, são momentos. Depende de como o pessoal tá jogando. Vai ter momentos que vai ter dia que vai pagar meio dia, vai ter dia que vai pagar três horas. Mas, no meu grupo ali do Telegram, eu ensinei o pessoal a identificar. Joguem na faixa de cinco a sete partidas seguidas. Se vocês não ganhar nenhuma, não tá pagando. Não adianta vocês pensar o seguinte assim, ó. Ai, eu vou que agora dá. É. Aí, o que passa na cabeça da pessoa é o seguinte. Meu, mas eu já perdi até agora. Eu vou aumentar. Porque o ganho que vai vir agora, eu vou estourar a banca. Ei. A banca vai ganhar. Não é assim. Jogou de cinco a sete partidas, não ganhou? Sai. Ah, você jogou e tá ganhando. Tá ali. Começa com quarenta centavos. Vai aumentando pra oitenta. Se a tua banca é de vinte reais, tu pode jogar uma única vez dois reais. Uma única vez. E se tu ganhar, ganhou e volta pra quarenta. Se tu não ganhar, volta de novo. Se tu tem vinte reais, tu não pode apostar cinco, oito. Não pode. Não pode. Vocês têm que saber trabalhar a banca. É por isso que quando a gente tá fazendo ali, a gente tá fazendo um vídeo pra demonstrar pro pessoal. Cara, a gente usa assim. A gente faz assim. E daí a gente vai lá e a gente vai aumentando a aposta. A gente fala sempre, 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 sempre. Exatamente pra deixar a coisa mais clara do mundo. Gente, a gente está fazendo apostas maiores porque a gente tem uma banca maior. A gente conseguiu elevar essa banca. Se não tiver uma banca assim, gente, não apostem se valora. Tanto é que a gente fala, começou com vinte reais, a tua aposta máxima vai ser um e vinte, um e vinte, dois reais no máximo. Fora isso, não faz. Tem pessoas que são teimosas. Se deixa levar. Eu montei o grupo, daí a primeira estratégia que eu passei, eu passei e abri o grupo pessoal. Aí a menina chegou pra mim e falou, ah, mas eu já perdi os vinte. Aí eu peguei vocês. Como é que vocês pegavam? Tu perdeu os vinte? Se eu te passei a estratégia, era pra te ter parado se tu perdeu ali. Entende? Tipo, não fez como é que ia ser feita. Tá aqui, ó. Ai, eu vou, vou jogar porque eu vou ganhar. É cautela. É aos poucos. E tudo isso eu ensino no meu perfil. Eu tô pra lançar um curso, já vou até dar um spoiler pra vocês, que já tô aqui mentalizando e tudo mais, fazendo roteiro. E vai ser bem bacana. E eu vou tá ensinando, tipo assim, tudo que eu aprendi pra fazer dinheiro. Vou tá ensinando tudo lá. Ah, eu vou me inscrever, tá? Certeza, certeza. Inclusive, a gente tá montando uma agência exatamente pra somar. A gente vai pegar o influenciador, sabe? E a gente vai somar pra que ele também construa uma bagagem em cima e construa exatamente como uma família. Hoje em dia a gente tem uma família. Eu vejo, eu fui, consegui passar bastante e contrato agora com uns amigos meus, influenciadores. E quando eles me passaram o preço deles, lá embaixo, eu falei, nossa, eles não têm ideia do potencial deles, do valor deles. E daí veio a ideia da agência. Porque, por exemplo, eu fui fechar com uma pessoa que tinha assessor. E falei, é fixo, mas comissão. O assessor do cara falou, não, a gente não quer comissão. Era um extra do cara, pô. Tu tirou dele. Sim. O influenciador nem sabe disso. E aí? Aí você faz o quê, né? Entende? Então, a gente tá com essa de abrir uma agência, exatamente. E assim, ó, a gente vai pegar mesmo os influenciadores que estão começando, sabe? Entendi. Pra gente dar todo o apoio e ensinar. E vai ser muito top. Esse projeto que a gente tá montando agora vai ser muito top. Não, só das pessoas que a gente mandou, cara, o avanço foi brutal, assim. Foi um avanço, assim, às vezes, de um estralo, assim. Exatamente como teve a virada de chave, né? Pra Ianka, que foi um avanço, assim, muito rápido, sabe? E às vezes em uma troca. E alguma mentalidade, uma ação mudou muito. E a gente tá vendo isso também com esses influenciadores. Isso, sabe? Então, tipo assim, a gente consegue ter uma noção muito clara que, cara, se a gente conseguir ajudar esse grupo de pessoas, a gente consegue atender uma demanda maior. Show de bala. Isso aí. Ó, eu vou interromper um pouquinho as perguntas, porque a gente vai fazer uma brincadeira. Meu Deus. Cara, eu disse, eu tava doido, né, pra fazer o meu passo-repasso é hoje, tá? Eu vou entregar pra vocês um material, peraí. Deixa eu pegar aqui. Presta atenção do que tu vai fazer, tá? Aqui, ó, o bagulho é louco, mas eu sou mais louca que o bagulho. Pode pegar esse pra ti. Se eu tivesse medo de ti, eu não tava casada. E pode pegar esse aqui pra ti. Em casa, tu não fala isso, né? Vocês não precisam ficar de costas um pro outro, mas não pode olhar um do outro. Então, vocês vão meio, tipo, virar de ladinho, tá? Ah, tá. É um quiz de afinidade. Hum. Entendeu? Então, assim, pode dar briga. É, eu vou citar um exemplo de pergunta que eu vou fazer pra vocês. Mas, assim, ó, vamos supor, eu vou perguntar, assim, a Ianka é mais romântica ou safada? Daí, tu vai responder o que tu é aqui e ele vai responder o que ele acha. Vocês vão virar pra ver se a resposta bate. Eu já fiquei na dúvida. Terminou. Passa a esponjinha. Tá, fechou. E a gente vai pra próxima. Ficou fácil de entender, né? Sim. Então, tá. Vamos lá. Primeira pergunta. E tem sobre a relação também. Qual a primeira música que vocês ouviram juntos? É, 10 segundos, tá, Bruno? Ai, meu Deus. Se vira. E se ele não sabe, ele pode lembrar da ex. Falei. Não vou arriscar. Eu passo. Não, vai passar não. Pode escrever aí. Anda. Cara, eu não... Cinco. Nossa música. Quatro. Três. Se ele botar a outra, ele vai ver só. Um. Virou. Eu não lembro. Vai. Eu lembro o cantor, eu acho. É, mas é essa mesmo. Vistar. Cara, graças a... Aê, um ponto. Deus é muito bom. Um ponto pra Yanka e pro Bruno, tá? Caraca, cara. Vamos lá. Ó, agora, no caso daí, o Bruno responde a resposta certa e tu vai ver se é compatível, tá? Qual a mania do Bruno mais irrita a Yanka? Escreve aqui, tu acha que mais irrita ela e ela vai escrever a que mais irrita. Vamos lá, 10 segundos. Tô fazendo um texto. Parou? Então não deve ser isso. Vai. Qual que é, Bruno? Bagunça. Toda hora no banheiro. É, eu falo assim, ó. Ô, por exemplo, agora. Eu fui levantar pra me arrumar, pra vir pra cá. Sério? Ei, ele vai se arrumar, mas eu falei sim, daqui a pouco a gente vai sair. Adivinha o que é que ele fez? Banheiro. É falar, amor, vamos no mercado. Banheiro. Amor, vamos fazer uma coisa. Banheiro. Tudo irrita. Cara, a... A bagunça eu também sou bagunçada. É porque a minha... É o outro lado, amigo, o outro lado. Amarelo, amarelo. Meu Deus do céu. Arranha o meu quadrinho dos 5 reais, tá louca. Gente, é por isso que ela não lava a louça, tá? Porque ela usa o lado verde pra tudo. Mas é o lado verde. Vamos lá, e agora, qual a mania da Yanka mais te irrita? Escreve aqui, tu acha que mais irrita ele. Tô meio estragando aqui nos comentários. Fala pro Bruno que se ele quiser eu vou buscar ele. O Leandro falou. Seu sogra. Ah, é. Isso que é meu pai, né? Sogra, por favor. Vai lá, vira aí. Impaciente. Eu sou perfeita, meu filho. Tá errado isso aí, tá? Ah, é? Não era pra ter... Eu sou perfeita. Ih, Bruno, e agora? Não marcou ponto. Ah, vai, vai. Não, mas tá certo. Eu gosto de pensar assim, ó. Ah, tem que fazer tal coisa. Tem que fazer na hora. Gente, eu... Assim, ó. Se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto uma vez. Ela me responde já brava. Brava. A segunda... Mas não. Sabe quando a pessoa te fala um negócio e tu não conseguiu escutar? E tu pensa assim, ó. Eu posso perguntar a segunda vez. Aí eu olho pra Yanka e eu já vejo aquela veia que ela tem na testa já pulsando assim, ó. Ah, então é aquela... E eu já falo assim, ah, não entendi. Não, mas é que o Bruno... E eu faço nada com isso, porque eu não... Ele é, tipo assim, tudo que a gente vai falar pra ele, a gente tem que explicar no mínimo os detalhes. Aí eu expliquei tudo nos mínimos detalhes, sabe? E daí ele vai me fazer uma pergunta do que eu acabei de falar e que ele vai perguntar e eu fico, tipo... Eu acabei de... Cara, é porque eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de dar a gente estar... Lerdo. Eu não gosto de a gente estar conversando... Vamos lá, vamos lá. Calma, calma. Não quero briga aqui. Aqui é um lugar de paz, hein? Ué, essa aí é aquela cadeira que quebra com facilidade, né, Bruno? Ah, eu já tô querendo acabar aqui. Vai, amor, fala aí. Vamos lá, próxima pergunta. Ianka gosta mais de café com leite ou preto? Tu responde a certa e ele. Vai lá. Vira. Se tu errar, tu vai ver. Não gosta. Aí, ponto... Não toma café, Ianka. Não. Não toma café, cara. Olha aí, ó. Vai lá. Agora, Bruno. Cor preferida do Bruno. Ah, isso é muito fácil. Preto, preto. Isso aí, preto. Eu achei que ele ia falar azul por causa do teu cabelo. Qual era a morena que ele gosta? É porque... Não é azul. Na tua essência, tu é morena. Faz sentido agora. É. Não, realmente... O cara tem que ter a saída. O cara tem que ter. Tem que ter. Tu é esperto, né? Tu já tá acostumado, né? Já tô acostumada. Agora eu quero ver qual o número de sapato que a Ianka usa. Pô, assim, no... 36, 37, 37. Isso aí, valeu. É, esse eu... Eu jurava que esse ele não ia adivinhar, tá? É, eu fiquei entre 36. Pô, mas o Bruno, eu agradeço muito a Deus, tá? Por ele ser assim... Que até eleva a minha autoestima. Ele nota muitas coisas em mim. É? Tipo assim, o que eu gosto... Se eu mudar qualquer coisa, eu... É, o que eu mudei em mim em si... Tudo, tudo. Qualquer coisa. Ai, que bom, né? Aham. Olha lá. E agora, qual é o... Vamos ver, tá? Eu tô de olho no direct dele. Qual é o número que o Bruno calça? Foi esse o tamanho da chuteira. 41, isso aí. Comprei a chuteira pra eles. Ó, o pessoal tá jogando aqui também, tá? Tá bem legal, porque o pessoal tá botando aqui os números e tal. Ah, e aí? Tão acertando? 36, botaram que tu usa 38, 37... Eu pensei aqui melhor e eu... Né? Que número tu usa? 41? 41. Aham. 41, 46, tá ligado? É, daí 46... Tá, vamos lá. O horário não permite, é pra mudar o assunto. O horário não permite. É, ó, 41, 42. Acesse o nosso Oni Infância e o dia sai. Que Oni Infância? Esquece essas ideias. Esse aí tu tinha com a outra. Vamos lá. Caraca, moleque! Não, eu não queria dizer nada. Se tu tá sabendo que não tá falando. Não, é o outro Léo Dias. É o outro. É o outro. Vamos lá. Qual foi o motivo da primeira briga de vocês? Escreve pra ver se você vai lembrar. Essa aí tem preciso de uma... Ah, será? É. Saída. Saída? Que saída? É, porque eu saí, não foi aquele... Que saída? Não foi aquele dia que eu saí pra beber? Não, amor. Pô, porque lá a gente já tava noiva. Pô, sei lá. Eu não guardo uma água. Foi a viagem da praia. Viagem da praia. Lembra que a gente tava ficando e daí a gente discutiu. Não foi elevar-se a amiga. E daí que você... Ah, mas eu não sabia que... A talarica lá. Eu não sabia que tu tava... É bem a talarica mesmo, falando. A gente tava junto já. Claro. Saída na praia? Ô, amor, tu ainda me chamou na tua casa no outro dia pra me contar. Ai, eu lembrei... Eu lembrei... Nossa. Eu lembrei da primeira saída da praia que a gente não tava junto. Não. Aquela talarica lá. Ela sabe que eu tô falando dela. Bom que eu vou revivendo, né? Os piores momentos. Ótimo. Tomara que ela esteja vendo esse rico aí. A gente tava ficando, né? Ficando sério, tá? Para onde foi a primeira viagem que vocês fizeram juntos? A primeira, tá? Lá no namoro, sei lá. Eu acho que foi essa, cara. Maceió. Isso aí. Maceió. Show. Ponto pros dois. Pô, e a gente faz muita viagem. É impressionante quanto essa pergunta é difícil, né? Porque a gente faz muita viagem junto. É. Fica pagando com a amarela, tá? Não faz mal. Vai lá. É que eu paguei caro, sem cinco reais. A minha banca ainda não tá estourando, amiga. A minha estrutura é que é. Segue a estratégia. É, vou seguir. Na hora do amor, quem dá as cartas? Aí eu... Bruno. É. Pai, sai daqui, pai. Não piora as perguntas. É, eu vou tentar, assim, falar de uma maneira... Que o seu Leandro não pense mal, né? Qual a média em que vocês namoram por semana? Tu escreve quantas tu achas, tu escreve quantas tu achas. Namoram, sabe, né? Agora? Agora? Agora, agora, atualmente. É porque depende a semana e o mês. Cara, porque essa semana... Cara, tá trabalhando muito. A gente é... Muito. Mas vamos pegar no nosso mês mais ativo. Ah, mas daí... A média, a média do ano, a média anual. O mês mais ativo é qual? É outubro? Eu vou chutar. A média agora? Tá, a média agora? Ou a média... Estão colocando aqui, ó. Ah, pô, a gente nem faz mais essas coisas. Pronto, a gente tá casado. Ah, casado não faz. Não faz mais? Imagina eu ficar pegando a minha esposa. Não, peraí. Colocaram aqui, ó. Sete vezes. Não, já teve... É porque esse mês mesmo a gente tá trampando a mão. Então, acho que deu o quê? Duas vezes na semana? Uma? Duas? Acho que umas três vezes na semana. Pô, eu ainda tava... É isso. Poxa, casado ainda faz isso tudo? Ah, mas é que tipo... Não, essa é a nossa semana ruim. Não, isso é na nossa semana ruim, tá? Porque eu vou falar, porque eu e o Bruno, a gente tem uns picos lá que é muito louco. É? É o preço do ano e faz. Ah, entendi. Ah, isso aí. Qual a data de aniversário da Ianka? Dia, mês e ano. Veja um suor escorrendo na tese do Bruno. Caralho. Pior que ele sempre foi péssimo de data. Isso eu sei. Então tem perdão se ele errar. Não. Não perdoa? Tô brincando. Vai, amor. Eu te perdoa. Eu sei que tu é péssimo. Algum seguidor sabe? Bota aí. Pô. Vou colocar aí... Azar, azar, azar. Coloquei 15 de abril de 96. Oxa, 15 de abril? Não, 2 de abril. Pelo menos o dia, né? 2 de abril. 4, vida. 4? É claro que é 4. Pô, eu sabia. 4 do 4? Lembra de 4? A minha nascimento é muito fácil, que é 4 do 4. Tipo, 4 de 4. E a posição preferida também... Cala a boca, meu pai tá aqui, cara. Pô, muito fácil, né? Ó, o doutor Tony Santali. Passando só pra mandar um abraço a todos. Tá show demais. Abraço, doutor. Olha, galera, acertando ali, ó. 4, 4, 96. 4, 4, 96. É, são minha família até. Eu falo, não são seguidores. São minha família. Top, tá? E qual a data de nascimento do Bruno? Dia, mês e ano. Porque ela é boa. Ah, tu não precisa escrever nem. 29 de 13 de 99? Ela é boa. Show de bola, pô. Olha, eu não lembro de data, cara. Ela não é o meu forte. Não é. Show de bola. É isso, tá? Primeira, primeira, acabamos, tá? Estamos lá computando os pontos porque deu prêmio final, tá? Eu ganhei, né? Ganhasse. Quem ganhasse a primeira? A Yanka. Para. A primeira foi a Yanka, tá? A Yanka. Mas também foi... Gente, vocês querem comer um docinho aqui enquanto eu guardo? Fiquem à vontade, tá? Eu já comi todos os... Docinho, italiano, lancheria aqui também. Deixa eu só aguardar aqui para a gente voltar para as perguntas. Pessoal, estão gostando aí. Todo mundo falando que está muito show de bola. Data de falecimento do Bruno. 12 de 2023. Botaram ali. Gente, eu quero uma escota na hora de voltar para casa. Né? É verdade. É bom mesmo. Vamos lá. Voltando para as perguntas. Yanka, como é se casar 500 vezes com o mesmo homem? É, mandaram aqui. É maravilhoso. Ó, explica essa história aí do casa 500 vezes. Porque vocês casaram ponta cana. O meu sonho de menininha, né? Era fugir, casar. Assim, fugindo. E uma vez eu e o Bruno já estavam conversando e o Bruno falou, cara, eu também, não sei o quê. Vamos para ponta cana? Aí, rolou a ideia de ponta cana. Porém, era um sonho meu de menina. Entendi. E antes, eu não tinha coisa para mim. Eu achei que o máximo que eu ia fazer era juntar a escova de dente. Eu lá ia imaginar que eu ia conseguir casar tantas vezes assim. Ainda mais com o meu homem tão gostoso desse jeito. Tá louco. Aí, o que acontece? A gente foi para ponta cana. Casamos lá. Só que não foi no civil. A gente só fez a cerimônia. E estava faltando algumas coisinhas lá. Estava faltando minhas filhas, meus dogs, meu gato, minha mãe, meu pai. E por aí vai. Sim. Aí, a gente pegou e casou aqui no civil. Né? Que a gente não tinha casado em ponta cana. A gente casou aqui no civil. E dia 14 de outubro vai ser o nosso casamento. Eu falo que é a cerimônia oficial. Por quê? Aí vai estar minhas filhas, vai entrar meus dogs junto, meu gato. Que dia que é? Desculpa. Dia 14 de outubro. Legal. Daí é o casamento oficial. É, mas a gente já é casado, né? Mas assim... Teve lá em ponta cana. Teve no cartório. E agora... No Beto Carreiro, que eu vi que tu querendo casar de novo, tá? Eu vi, tu lá na igrejinha. A nossa lua de mel, a gente vai pra Las Vegas. E a gente vai casar de novo na nossa lua de mel, lá na capelinha de Las Vegas, lá, aquela famosa. Cara, se eu tiver que arrumar terno pra toda ocasião, já era... Ah, não. Eu vou deixar o Cicrópide lá também. Ah, tá certo. Né? Ianka, quais foram todos os procedimentos cirúrgicos que você fez? Acho que é cirurgia plástica, tá me engano. Que é o que o povo gosta de me perguntar. Então, eu coloquei silicone. E depois, eu na verdade, eu coloquei silicone e reduzi pele, né? Que era mamoplastia. Tem vários nomes agora, maxo, não sei o quê. Mastopexia. É, eu fiz mamoplastia. Eu retirei pele também. Uhum. E... E daí depois, eu refiz a cicatriz do seio. Que ainda tinha ficado umas manchinhas embaixo. E fiz lipo. Lipo LED e coloquei enxerto no bumbum. Gordura no bumbum, né? Mas assim, eu não tinha gordura pra tirar. Eu fiz a Lipo LED mesmo pra tirar a gordura da onde tinha pra botar na bunda. Porque eu sempre fui reta, né? Sim. E daí, eu queria ter uma birruguinha ali. Poxa. A tua mãe também fez, né? Fez agora há pouco. Eu sempre achei tua mãe muito linda. De rosto. E vocês são parecidas, né? Eu acho vocês muito parecidas. Se ela estiver sentindo, beijo pra Cris também. A língua também. Ah, é? Mesma personalidade. Sério? Mesma. Ela é uma querida. Tem algum procedimento cirúrgico, estético? É que Deus tem seus preferidos, né, amiga? Deus tem seus preferidos. Eu tenho balão no estômago, teria agora, né? Mas tava com balão, fiz lipo nos plancos, no colote. Tem que cuidar que eu engordo de novo ainda. Cara, mas assim, ó. É difícil eu ganhar peso, tá? Sério? Eu ganho. Muito. Eu ganho tanto que eu sou do doce. A Yanka, cara, chega de madrugada. Eu faço personal cinco dias da semana pra poder comer, tá? Cara, eu tenho uma frequência, assim, de, cara, três dias ela me acorda de madrugada pra fazer um brigadeiro. Porque ela quer, porque quer um brigadeiro quente. Tu é chocólatra, né, cara? Demais. Demais. E tu desconta, tipo, a TPM, assim, é só na comida que tu desconta? É sempre no doce. Tá muito feliz que é doce, tá triste que é doce, tá... Gosto de doce. Uhum, muito. Yanka. Yanka é uma motivação diária de que o mundo gira e que amanhã pode ser melhor. O que você diria para uma mãe solteira que está pensando em desistir? Não desistir. É simples. É tudo que a gente passa, todas as lutas, todos os perrengues, tudo tem a mão de Deus, tá? Porque Ele prepara a gente. Eu falo isso, eu sempre falo. Ele prepara a gente pra quando chegar um momento e a gente começar a receber, né, a promessa de Deus, começar a receber a bênção, a gente saber o que fazer com aquilo. Porque não adianta Deus chegar e te entregar tudo perfeito ali, você não vai saber valorizar aquilo. Então, tudo isso faz parte do processo. O negócio é erguer a cabeça e seguir em frente. Eu nunca conheci uma pessoa tão trabalhadora quanto a Yanka. Nunca. Nesse nível que ela é, nunca eu não conheço, assim. É uma pessoa que trabalha muito e ela sempre trabalhou muito, assim. E eu sempre falei, tá? Eu não nasci pra trabalhar pros outros. Eu não nasci. Tanto que eu pegava emprego aí e ficava pouco tempo e saía. Eu batia a boca com o patrão. Teve uma que foi berrar comigo. Ela não tá arrependida hoje em dia, tá? Ela berrava comigo e daí teve uma... Ela não guarda mágoa também, né? Ela guarda nome, né? É, ela berrou comigo. Só que, tipo, todos os funcionários tinham medo do casal. Porque eles tratavam todo mundo muito arrogante. Mas faziam reunião e falavam que a gente não podia fazer nada. Tomava água e cruzava a perna. Meu Deus, não podia. Não podia. Tu revisava a roupa, tu não podia cruzar a perna. Não podia. Tu tinha que ficar em postura. Parecia quartel. E daí teve uma situação que ela berrou comigo. E aí eu olhei pra cara dela. A filha dela trabalhava junto, né? Olhei pra cara dela e falei, ei, tua filha tá ali, ó. Berra com ela. Da mesma forma que vocês vêm falar o que o funcionário pode e não pode fazer, vocês também não podem tratar o funcionário assim. Então abaixa bem tua bolinha e fala comigo normal. Ah, e não tá contente de perder a conta? Não, tu vai me dar a conta. Porque eu não vou pedir. Eu quero seguro e desemprego. Valeu. E daí ganhar essa conta. Ganhei a conta. Enfim. E tá tudo certo. E daí fiquei no seguro e comecei a fazer. Aí sempre fazendo meus doces. E sempre fazendo meus doces. Aí eu ficava no seguro e ficava fazendo meus doces. E fazer os doces. Meus doces sempre foi minha principal renda. Ô, que engraçado, né? Tipo assim, tu era uma doceira confeiteira e gosta de doce, né? Geralmente. Mas olha só. Quando eu comecei na internet, eu não sabia me maquiar. E eu aprendi fazendo tutorial. Comprei as coisas e meti a cara. Não foi. Primeiro eu vou aprender, depois eu vou fazer. Não. Eu comprei tudo e falei, não. Eu vou fazer e vai dar certo. Quando eu comecei nos doces, eu amava brigadeiro. Eu amo brigadeiro. E do nada eu cheguei e falei assim pro meu pai. Eu vou fazer doce pra vender. Aí o meu pai pegou e... É, brigadeiro a gente sabe o que precisava fazer, né? Só que quando eles viram eu postando no Facebook, nos grupos, eu peguei várias fotos de bolo, cupcake, sobremesas, tudo quanto é doce que eu nunca tinha feito. E usasse como se fosse tu? Aham, e botei tudo e coloquei tipo assim, fiz combos de doce. Aí o pessoal começou a fazer pedido. Daí eu pedi uma entrada e o restante na data da entrega do doce. E comecei a pegar pedido. E deu certo. Quando chegou o primeiro... A primeira entrega, eu lembro que meu pai chegou pra mim e falou, eu quero só ver tu fazer isso daí. Aí eu olhei pra ele e falei, confia na filha. Aí fui lá, peguei tudo no YouTube como fazia. Comecei a fazer antes, né? Pra não deixar pra cima da hora dar errado e não saber o que fazer. Comecei a fazer antes. Fui fazendo, fui pegando o jeito e deu. E assim eu aprendi a fazer bolo de três, quatro andares. Tudo que se inicia, tu inicia não sabendo. Tudo que... Mas assim, ó. A única coisa que eu sabia fazer era brigadeiro. Igual a internet. Eu não sabia fazer nada na internet. Comprei tudo, investi e vai dar certo. Então é uma coisa... Por isso que eu falo, a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é acreditar. Porque em todas as coisas que eu comecei a fazer, nenhuma eu sabia de primeira. Eu fui aprender ali. Aqui colocaram assim, ó. A rainha do escondidinho de carne. Tu sabe fazer um bom escondidinho, né? O pessoal gosta também. Aceito o convite pra almoçar todo o escondidinho. Ela manda muito bem na cozinha. É tipo assim, é quase uma lenda, né? Porque é... Eu não sou muito de cozinhar. Uma vez por mês, assim. Mas cara, ela cozinha muito bem. Muito bem, assim. Salgado e doce. Eu ainda não recebi aquele bolo de três andares, mas... Ele não botava fé no bolo, mas esses dias eu fiz um bolo e ele ficou de cara. Eu achei que era papo pra me conquistar. Ela lançou essa desde o início... Aí eu fiz um esse tempo atrás dele. Ah, não, agora eu vou fazer fé. Vamos lá, próxima pergunta. Mas eu quero de cinco andares. Fala sobre o doutor Tonisson e como ele é importante para o seu negócio. Ah, é ele que cuida do meu jurídico, né? Demais. É ele... Quando eu encontrei ele, quando eu conheci ele, eu tinha perdido a minha conta. E eu estava recomeçando. Eu viralizei quatro, cinco contas ao total. E a gente se conheceu, assim, e do nada já teve aquela... Sabe quando tu olha pra pessoa e pronto, é aquilo. Tipo, tu tem carinho pela pessoa, admiração. E daí, desde ali, ele começou a cuidar das minhas coisas. E tipo assim, é... Cara, meu Instagram nunca mais caiu, minhas contas nunca mais caíram, né? E ele trouxe todas de volta. Todas. E assim, sem falar que não é só o profissional, é amigo também. Ele está sempre lá com a gente, ele está apoiando. Em vez de quando ele briga com a gente, em vez de quando não, quase sempre, todo dia. Sempre, né? Ele é tóxico e abusivo. Não, mas é... Meu Deus. É, eu conheci ele através da Argentina. Eu também estava com a minha conta fora. E eu vi um dia tu postar ele. E fui atrás e... Meu, mesmo que, né, ele não estava à frente do meu caso, ele fez o que ele pôde. E ele está sempre ali, né? Tipo, ele é corrido, mas ele dá o... É, mas ele não é aquele advogado que a gente vai falar e leva 10 anos para responder. Não, 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 não. Isso é verdade. Ele, o cara é... O cara sabe o que ele está fazendo, né? É de vez em quando ele vem e nos dá umas broncas e sai. Aham, do nada. Vem lá de Minas Gerais e chega aqui em casa. Do nada, tá? Chega ali já, entra, briga que a gente sai. Vem embora, Deus. Não, só passei para... E tchau, né? Ó, é... Essa pergunta é para vocês dois, tá? É... Quais são os pilares dos conteúdos que vocês produzem juntos hoje para a internet? Bianca e Bruno, casal. Quando vocês vão fazer um conteúdo pensado em casal. Um exemplo. Aquele vídeo que depois da chamada eu botei lá, que ele puxa... Que tu puxa ele, que ele vai entregar flor e tal. Sim. Né? Vocês usam... Tipo assim, quando vocês vão criar um conteúdo juntos, vocês pensam assim... Ah, não, a gente vai abordar isso, isso, isso. Ou ele vai? Muitas vezes sai assim, ó. É... A gente faz, acontece uma situação. E daí, a gente faz a situação. A gente se minja de rir. A gente olha para... Vamos refazer e gravar. Sim. Então... Cara, porque é o tempo todo. A gente está ali conversando. E daí, às vezes, na minha cabeça, eu peguei e criei uma situação. Ah, imagina isso daqui. E a gente faz a situação e a gente ri um monte. Cara, várias vezes na hora de... Tem uma que a gente gravou recente, que foi o do Cheiro. Ele estava vendo o vídeo do meu lado, daí passou um vídeo ali do cara falando... Ah, a primeira coisa num relacionamento é o cheiro, a química e tudo mais. O cheiro, a pessoa, ela se atrai pelo seu cheiro. Isso é quimicamente. A pessoa, ela sente atração pelo seu cheiro. Já sentiu o cheiro gostoso de uma pessoa. E daí, o Bruno tinha voltado... A gente tinha voltado do treino, ele estava do meu lado assim, né? Aí ele chegou... Aí eu olhei... Aí... Vamos gravar. Fiquei muito engraçado. Às vezes de madrugada. Sim. Às vezes a gente está indo dormir, a gente fez uma situação muito engraçada. A gente falou... Cara, vamos recriar agora. Sabe? Já pegar esse time... E assim, a gente... Claro, a gente também já pegou ideias de conteúdo, né? E... Só que assim, a gente sempre muda alguma coisa. A gente nunca faz igual. Sabe? Teve um conteúdo que eu me lembro, que eu peguei. Eu achei muito engraçado. Que foi o que a gente fez igual. Só que quando eu fui postar, eu dei o IB pra pessoa. Sim. Por quê? Uma coisa é eu me inspirar no seu conteúdo e fazer algo parecido. Outra coisa é eu fazer exatamente o que tu fez. Então, como eu repliquei o conteúdo dele, foi um vídeo só que eu fiz isso. Eu fui lá e dei o IB pra ele. Eu marquei ele lá. Mas assim, é... É porque... Pra mim, inspiração não é você copiar alguém. É você... Por exemplo, assim, quando eu tenho como inspiração a By Pamela. E quando eu me inspirei nela, foi o seguinte... É... Eu quero ter a vida que essa menina tem, cara. Quero ser como essa menina é na internet. E hoje eu tô aqui, igual. Sabe? E eu ralei... Tipo, eu tinha ela como inspiração. Mas eu tava fazendo o meu. Eu não tava copiando. Tanto que ela nem tem filha. Ela nem tem filha. Ela é youtuber e tal. O conteúdo dela é totalmente diferente do meu. É o estilo de vida que tu fiz. Mas é o estilo de vida que eu queria ter. Que eu quero ter. E daí, fui... Me inspirei naquilo ali. Tá. E agora, uma pergunta minha. Que nem tá aqui na Folha. A gente falou dessa coisa de inspirar e dar o hip-hop, né? Já apareceu, por um acaso, alguma pessoa tentando? Ou alguma influenciadora que, tipo assim... Que, ah, pintou o cabelo de azul também. Tipo, tentou ser a Yanka? Sim. Já? Várias vezes. Várias vezes. Por exemplo, teve... Quando eu lancei a caixinha de pergunta da Família Sincera, teve influenciadores até que estouraram com caixinha de pergunta também. Que era... Botava lá Sincera também, sabe? E estourou. E, tipo assim, pra mim, é tranquilo, sabe? A não ser que tá ficando uma coisa muito... Quando começa... Tem vezes, assim, que pega mesmo bordões. Às vezes, mesmo a resposta. Mesmo estilo, sabe? Aí, o que que acontece? E as pessoas tentam conformar a gente, dizendo assim... Ah, mas vocês são inspirações. Uma coisa é inspirar. É se inspirar. Outra coisa é inspirar. Outra coisa é, tipo, fazer igual. Exato, igual. Até esse tempo atrás, eu tive que fazer um story falando sobre isso. Que teve uma pessoa que foi lá e comentou lá num Reels, assim... Ah, ela tá se inspirando. A Yanka também se inspirou em alguém. Aí, eu fui nos stories. Eu não vou dar ibope pra ninguém que tá copiando meu conteúdo, nem nada. Não vou dar, sabe? Não vou tocar no assunto. Mas falar que eu me inspirei em alguém com a caixinha de família sincera... Quem criou a caixinha com as crianças de pergunta fui eu. Eu bato no peito. Porque eu tenho datas de quando eu comecei. Não tinha, não existia. Tanto que antes de eu estar aqui, antes disso viralizar, eu recebi os haters. Eu, porque era uma coisa que não tinha na internet. Sim. Sabe? Aí, então, assim, ó. Eu aceito falar e tu dá. Tá se inspirando, tá copiando. Não tô nem aí. Mas não vem falar que eu copiei meu conteúdo de alguém. Porque inspiração pra mim é isso. É eu olhar alguém. Poxa, Léo. Admiro tua vida. Admiro teu estilo de trabalho. Me inspira em ti. E tá ali, tipo assim, tendo a mesma índole que atua. Sabe? O mesmo caráter que o teu. Fazendo as coisas certas. Legal. Correndo o caminho certo. Não vou chegar e fazer o mesmo conteúdo que você. Não vou chegar e fazer a mesma resposta, a mesma reação. Ou falar da mesma maneira, né? Falar da mesma maneira. Se inspirar em ti, cara, eu vou trabalhar tanto quanto a Yanka. Sim. E o pior é que, assim, se a gente vê que a pessoa tá de coração ali, querendo realmente crescer da sua maneira assim, inspirando, a gente até ajuda, né? Pô, eu vou te falar, tá o Mike lá em casa, né? O Dan. E como eu sempre falo pra eles, eu não ligo de ajudar eles. De, sabe? Porque, assim, eles têm o conteúdo deles, eu tenho o meu. Não é aquela coisa, aquela concorrência. Pô, tá fazendo a mesma coisa que eu. Sabe? E eles, cara, eles... Eu queria ter uma ajuda. Eu queria ter te dado alguém pra eu ser. E são pessoas muito boas que também nos agregam, sabe? Agregam a nossa vida, cara, como família. Então, assim, eu posso sim ajudar. Eu posso sim dar dicas. E eles... Cara, o Mike chega pra mim e fala, pô, eu me inspiro em ti, Yanka. Tu é foda. Mas vai lá ver se o conteúdo dele é igual o meu. Totalmente diferente, né? Eu acompanho ele também. É, eu já falei pra ele pintar o cabelo de azul, né? Mas é assim, ele tá negando ainda. Às vezes ele fala pra mim, ele grava alguma coisa com as meninas. Ele fala, amiga, posso postar? Posta. Porque, tipo, é uma coisinha ou outra ali. Sim. Sabe? Não me importa. Mas agora, quando... Eu acho legal porque... Pode, pode, né? É, eu acompanho também o Mike, né? E parece... A impressão que eu tenho é que às vezes ele faz, tipo assim, os bastidores. Cara, demais. E eu acho muito legal isso, sabe? O Mike, ele é muito engraçado. Ele tem a essência dele, ele tem o conteúdo dele. E às vezes ele aparece ali com as tuas filhas e eu penso assim... Poxa, que legal. Tipo, é os bastidores do que tá rolando ali. E realmente, o menino, ele tem muito potencial, né? Sim. Nossa, ele é uma pessoa assim... Eu, pra falar bem a verdade, eu acompanho muito pouca gente. Sabe? Tipo, dá pra contar nos dedos de uma mão os stories de quem eu assisto. De vocês, procuro não perder e tal. E dos meus amigos. E ele é uma pessoa que me prende a atenção. Sim. Que se chega no fim do dia, ah, não vi os stories, eu vou lá ver. Eu vejo porque eu acho... Não, mas é, o conteúdo dele é muito bacana. Eu acho legal. O Dan também, é maravilhoso. O Dan eu conheci agora. Conheci agora que ele veio pra cá. Sim, o Dan foi meu primeiro amigo na internet. É? Aham. E já tá... Meu maninho, ele. Meu, tem uma consideração por ele, assim, surreal, sabe? Eu amo ele demais. E um coração gigantesco ele tem. Eu, o Mike e o Dan, o Bruno às vezes olha pra gente e fala, meu Deus do céu. Tudo farinha do meu saco. Aham. Porque a gente é muito fácil de convencer essas coisas. Ah, tá passando isso, tá acontecendo aquilo. A gente já tá lá pra ajudar. São três pessoas, corações, assim, que... Vamos lá. Você já levou algum processo do pai das meninas? Não, mas fui ameaçada pela avó. Pela avó? O que que aconteceu? É, final do ano, ele foi preso. Porque quando eu tava construindo o quartinho das meninas lá, que ele falou aquele desaforo pra mim... Do 500 reais lá. Isso. Só pelo fato dele ter falado aquele desaforo pra mim, eu coloquei o processo. Porque até então eu nunca dei bola. E botei o processo lá. E ele foi preso no final do ano daí. Ah, desde aquele tempo. E daí ela me ligou e me falou o seguinte, tu tá feliz que agora ele tá preso? Era isso que tu queria? Mas tu sabe que tudo que tu conquistou foi às custas dele, né? Tu acredita. Tu acredita numa coisa dessa? Mas assim, ó, eu vou falar de coração. Eu... Às custas porque ele era... Não, porque tipo, a gente vai espiar, né? Porque ele é o motivo da chacota. Ué, mas fui eu que saí pra comprar cigarro e não voltei? Ué, como é que não é nas minhas custas? Não, aí o que que acontece? É, eu sei que aquilo não é real. Porque eu sei o que eu passei com as minhas filhas, sabe? E eu nunca botei a cara dele ali. Eu nunca... Ninguém nem sabe o nome dele. Acho que nem tu sabe, né, amor? O quê? O nome dele. Sei. Ué? Porque a gente fala muito pouco. A gente... Meu, muito pouco. Mas assim... Ah, sei porque eu tive que presenciar um momento, né? É, mas tipo assim, não é falado sobre ele. Então, eu nunca precisei botar ele ali pra me... A gente faz piada, essas coisas... Do que acontece com a gente. É a realidade. É a realidade, é o que acontece. Gente, é verdade. Aí ela falou pra mim, depois ainda no final da ligação, é... Eu vou procurar o nosso direito pra saber se tu pode fazer isso. Aí eu falei, é, vai que eu pago a pensão pra ti e pro teu filho. Aí vocês nunca me ajudaram. Agora que a gente tem as coisas, vocês querem tirar. Mas pode ir. Vai. O quê? Vocês querem quantos por mês? Eu dou conta de mais um filho. É isso? Ah, para. Fiquei bem mal, assim. Porque eu sei que não é. Eu sei tudo que eu passei. Mas não tem como a gente não ficar chateada. Sabe? Porque parece que por mais que... Que dói, né? É. Por mais que eu passei tudo aquilo... Pô, eu levava na cara. Eu era traída. Sabe? Eu fiquei com a minha filha sozinha. Teve uma vez, cara, que eu nunca me esqueço. E um dia eu quero encontrar esse médico. Que eu fui com a Ana Clara. Passando mal pra Zambuja, a fila tava enorme do Suízo. Ela já tinha ido lá e não tinha resolvido. Eu fui no particular e eu fui com a cara e com a coragem. Entrei lá pra consultar e tal. Eu só tinha o dinheiro da consulta. O médico pegou e falou, não, eu vou dar medicação, essa e essa. Eu olhei pra ele e falei, doutor, eu não tenho dinheiro pra medicação. Mas me ajuda, por favor. Porque não tem como eu ficar esperando com a minha filha lá. Eu acabei de sair daqui e não adiantou. Aí ele olhou pra mim e falou o seguinte. É o desconto da minha parte. Eu vou medicar ela. O dia que eu encontrei... Eu lembro do rosto desse médico. O dia que eu encontrei ele, eu vou pagar com juros e correção monetária. Sabe? Mas assim, eu estava lá sozinha com a minha filha. Sabe? E nunca me ajudaram nem a comprar um remédio. Sim. Aí vim falar... Ah, tanto que a Alana e a Ana Clara... Aí eu cheguei... Eu entrei em prontos, né, amor? Porque eu sofria muito com isso na minha infância. Da minha mãe, do meu pai e tal. Só que meu pai, ele era presente na minha vida. Conhecia, eu convivo com ele e tal. Então, tipo... Eu ficava muito mal. E eu peguei aquilo pra mim. Eu achei que as meninas iam ficar bolada comigo. Igual eu ficava chateada com a minha mãe. Sabe? Entendi. E tanto que eu estava na terapia. Meu, eu chorei muito e tal. Quando eu cheguei em casa, eu fui conversar com elas. Porque a minha terapeuta falou... Bianca, seja o mais transparente possível com elas. E fala como adulto mesmo, pra elas entenderem. Aí, quando eu comecei a falar, eu comecei a chorar. E daí a Ana Clara disse pra mim... Ah, mãe, eu acho que eu sei o que você vai falar. Aí eu peguei e falei... É, aconteceu isso, isso. O teu pai... Né? Ele foi preso. Só que a mãe não quer que você fique com raiva da mãe. A mãe ama tanto vocês. E... E a mãe não sabe o que fazer. A mãe não quer isso. Comecei a chorar. A Ana Clara olhou dentro do meu olho. E falou o seguinte... Você é a melhor mãe do mundo. E pronto, né? E tudo que a gente tem... Tudo que... Olha esse celular. Ela pegou e falou... Sabe esse celular aqui, mãe? Foi você que deu pra gente. No meu aniversário, era você que estava lá. Ele não é meu pai. Ele me fez. Meu pai é o Bruno. E morreu ali. Chorei horrores. E só de lembrar, eu me emociono. Porque eu tenho muito medo de magoar elas. Eu tenho muito medo de magoar elas. E a gente é muito assim, sabe? E graças a Deus. A Alana também super entendeu. E a Alana até fez piada depois, né? De que falaram de processo. A Alana falou... Ah, não. Eu não vou pagar pensão pro meu pai. Ai, eu vi. Ela é o tempo todo. Ai, cara. Ô, Willian, tá pronto já? A segunda brincadeira? Veio a toalha? Ai, meu Deus do céu. Gente, talvez eu seja cancelado. Talvez. Mas vai ter torta na cara hoje, tá? Acho que minha mulher não vai querer porque ela vai ter que tomar dois banhos no dia. Vocês estão afim de ver o Bruno... A Bruna. Do nada. Quem é a Bruna? É a Bruna. Quem é a Bruna? A Bruna. A patrocinadora. Nossa amiga. Ver o Bruno e a Yanka levando torta na cara, gente. Por isso vocês não esperavam, né? Mas eu falei, gente. Que programa de casal... A Yanka não vai querer porque ela vai ser obrigada a tomar dois banhos por dia. Eu nem tomei banho hoje, cara. Tu não tomou banho hoje? Passou só um lenço. Eu ainda não tomei banho. Meu Deus. Gente, eu não acredito ainda que alguém topou fazer esse quadro. Pra deixar claro, eu pedi a autorização da Yanka essa semana no WhatsApp. Eu vou dizer assim, tipo... Ah, tu sabia? É. Por isso que eu não tomei banho. Eu mandei como quem não queria nada, assim... Amiga! Por isso que não tomou... Rola... Rola eu fazer um torta na cara? Agora, né? O que é que é um pedaço que tá cagado? Pode ser. Eu disse, ah, então tá bom. Ó, eu vou usar esse aqui, tá? Tá bem no meio de vocês dois. Quem pegar primeiro, responde. Tá. Não tá bem no meio, não, tá? Tá mais no dele, deixa aqui. Vocês não tem que deixar a mão na cabeça. Noto. Tá? Eu tenho medo de bater no teu braço, eu queria. Ó, é agressão, tá? Agressão de mulher grávida. Eu não tô grávida, mas eu poderia estar. Gente do céu. É uma mulher dramática, será? É uma brincadeira. Deixa uma toalha no colo de cada um ali, William, por favor. Amor, não vai no meu cabelo, cara. Cara, que susto, cara. Eu achei que alguma coisa tava subindo na minha coxa. Ainda bem que o chantilly é bom, tá? Peraí. Se tu botar no meu cabelo, tu vai bem. Se a gente faz três vezes por semana difícil, a gente vai fazer... Gente do céu. Vai ser desse jeito que eu vou obrigar tu a tomar banho. Vamos lá. Primeira pergunta. É, quem pegar responde. Ai, bota aqui, ó. Ó, tá bem no meio, tá? Tá. Peraí. Quem pegar responde? Ó, são perguntas sobre tudo, tá? Tá. Só quando eu falava lenda, pode pegar. Mas é sobre a gente? Não, não. Conhecimento. Eu sou péssima nessas coisas. E cuida que tem bastante pegadinha, tá? Não é sobre vocês a pergunta. É tipo passo ou repasso, tá? Ah, eu vou levar a tortada. Eu sou muito péssima. Não, mas é uma pergunta fácil. Eu sou péssima. Cara, eu... Tá, vai, vai. Só quando eu falar valendo, tá? Pode pegar. Tá. A primavera acontece depois de qual estação do ano? Eu tinha que falar valendo, amiga. Não, eu não quero tortada. Mão na orelha. Valendo. Eu vou chutar. Eu tenho vergonha de errar. Eu tenho vergonhinha. Ai, gente, daí eu vou chutar. A primavera acontece depois de qual estação do ano? Voltando. Outro não ouvia, Sandy Júnior. Passa o inverno, chega o verão. A primavera é depois do inverno. Errou! Cara, é que agora... É que depois que tu escuta a resposta... Ai, vai. Tava fácil. Gente do céu. Calma aí, amor. Calma. Para. Meu Deus. Calma. Vai, no rosto. Cara, sempre quis fazer isso. Tu vai bater aqui, já você... Tu sempre quis? Que bom. Sempre quis. Vai. Não, tá segurando minha mão porque... Amor, devagarzinho, vida. Eu te amo, vida. Eu também te amo. E por que você está fazendo isso? Ai! Priscila, meus cílios. Desculpa. Que delícia. É muito bom, não é? É bom fazer, tá? É muito bom, amor. Tomara que tu não consiga ter essa experiência, mas é muito gostoso. Priscila. 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 Mas agora eu vou me vingar. Ai, ai. Gente, eu vou tentar achar uma pra te acertar, tá? Ai, por favor. Vou roubar pra ti. Pera aí. A gente... Eu sou muito... Quer ficar sem o fone? Pode ficar. É, eu vou ficar sem. Bota ele pro ladinho. Eu vou te dar uma tortada, eu tô sentindo. Eu vou chutar todos se precisar, mas eu vou acertar alguma. Tá bom. Olha só, gente. O... Meu Deus. Deixa eu chamar mais fácil. Quantos anos tem um século? Valendo! Um século tem quantos anos? Meu Deus do céu. Tem! Acertou! É o quê? É sem o Emil. É uma década, Emil, tá, amiga? É sem o Emil. Meu Deus. Barba! Ai! Ai, nada! Tá todo queimado, cara. Ai, o cílio! Meu cílio! Como é que é? Tripa? Tripa! Eu não consigo abrir a olho, eu vou manter assim, tá? Ai, entrou! Ai, mas é gostoso, não é? Eu empurrei. É gostoso. É, meu olho tá sentindo gosto. Nossa senhora, gente! É quantas perguntas? Não, poucas. Tá. Trinta e dois. Não, eu vou te ter. Aqui no meio. Mãozinha na cabeça. Quais são as quatro operações fundamentais da matemática? Valendo! Meu Deus, gente! Porra, eu tava viajando, vai. É... É isso aí, pode falar. Multiplicação. Sim. Adição. Aham. Ah, tá dando... Ah, tá. Eu achei que era... Ah, multiplicação, adição, subtração e divisão. Acertou! Cara! Meu Deus, que esperta! Eu fiquei em recuperação em matemática, tá? Eu ia falar mais, menos vezes dividido. Eu ainda falo o seu nome bonitinho. Eu ia falar. Eu tava pensando assim, pô... Cara, tu é boa. Só nada eu fiquei em recuperação em matemática. Tu é formato, amiga? Segundo grau, não? Não, parei em terceirão. Eu tenho faculdade e não ia saber falar assim. Não, mas... Algumas coisas a gente... Muito bom. Cabelo, cabelo... Tá, eu vou de boi. Cabelo... Cabelo... Cara do céu. Ai, cara, eles nunca mais vão me chamar pra nada. Eu não fui no aniversário da Ana, né? É, pois é. Agora ninguém vai me chamar pra nada. Amiga, era no dia do aniversário a minha melhor amiga. Não tinha como. Eu tava preparando a surpresa ainda. Mas é bom. Claro que é. Isso aqui é coisa boa. O William comprou da melhor marca que tem. Ó, todo mundo botando ali, ó. Boa Ianka. Boa Ianka. Vocês estão torcendo pra quem aí, gente? Pro Bruno ou pra Ianka? É, só pra Ianka mesmo, amigo. Meu Deus do céu. Eu sabia. Peraí, tem uma tal de Sabrina aqui, mandando beijo pro Bruno. Diz minha torcida pra você. É, manda beijo pra mim também, ô. Ah, o quê? Não pode mandar pra mim também. Minha mãe me ensinou a sempre cumprimentar a mulher do cara que é casado também. Né? Vamos lá que ela... Vamos lá. Chantili tá bom. Vamos lá. Opa. Ai, meu Deus. Subtração foi foda. Foi essa dali. Foi boa, tá? Menos mais. Quem pintou o quadro da Mona Lisa? Valendo. Eu tô entre dois. Van Gogh. Errou. Picasso? Não, já errou. Já errou. Leonardo da Vinci. Não, eu errei dois. Pô, cara. Eu só conheço os dois, cara. E eu sou amiga deles. O Van Gogh. Falou Van Gogh. Eu só, sei lá, eu chutei os dois. Eu não quero levar tantada. Van Gogh foi muito ruim. Van Gogh é o do... Qual que é? Ah, é? Mas ele é pintor também, né? Oi? Ele é pintor também? É, também. Não, é pelo menos isso, né? Às vezes ele toca piano. É Beethoven que toca piano. É Beethoven, amiga. É melhor ficar quieta, né? Pronto, solucionei já. Ai, gente do céu. Pô, meu nariz já é grande. Tu ainda soca dentro do nariz. Eu vou fazer aqui, então. Faz assim, ó. Tá bom. Quando tu ganhar, amiga, tu faz que nem eles fazem o passão rebaseal. Vai lá no cabelo, assim, ó. A próxima cirurgia da Ianca... Ele vai tocar no meu cabelo se eu tocar no cabelo dele. A próxima cirurgia da Ianca vai ser tirar o chantilly que entrou. Tivemos que abrir. Alô, Laércio, se você estiver nos assistindo... Faz rinoplastia. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tá marcando aí os pontos, né, amigo? Tudo, né? Beleza. Pera aí. Bem recheada. Pergunta. Ai, faz fácil, Léo. Mais que isso, amiga. Meu Deus, vou perguntar aqui. Qual é o nome das filhas da Ianca? Exato. Ó, agora é uma boa, tá? Presta atenção, que é fácil. A mistura das cores vermelho e branco forma qual cor? Valendo. Eu sou péssimo nisso, cara. Ah, mas eu vou arriscar. Vermelho e... Branco. Vermelho com branco. Misturou, misturou, vira... Laranja. Não, não é laranja. Ah, já foi. Já errou. É rosa. É rosa. Chupa! É vermelho. Fica mais por aqui, vira rosa. Fica mais bonito, rolo de artes. É isso. Olha aí, ó. Vou aqui em mim, ó. Olha só, gente. Tá titular e deixado. Tá causando discórdia. Ó o meu cabelo. Não tocando o meu cabelo. Ai, ai. Gente, o Bruno vai ser cancelado por fazer isso com a minha blogueira favorita. O pessoal ainda tá te achando ruim, Bruno. Tudo que tá acontecendo. Eu tô atortando. Meu Deus, o Wesley botou branco. Não dá, amigo. Vermelho com branco. Não dá branco, não. Eu tava procurando pra ele não falar rosa. Pô, eu sou péssimo. Vamos lá, só mais duas perguntas. Eu lembrei de quando eu misturava chantilly. O acupreio tá bom. Ah, é. Verdade, né? Mão na cabeça. É, tu teve uma vantagem aí, hein? O pinguim é coberto de... Valendo. Eu não sei dar um recado. O que que tem no corpo do pinguim? Cuidado, que é uma pegadinha. Pois é. Valendo. Eu não sei se chega a ser... Pô. Pena. Qual que é a pergunta de novo? O pinguim... O corpo do pinguim é coberto de quê? Só o P, né? Ah, mas... Mas ele não pegou. Tem que pegar. Quem pegar, responde. Eu tentei olhar a cara dele pra saber... Ih, claro que não, cara. Ah, vou colocar P, né? Não, né? Pena é galinha, né? Pelo, né, gente? O pinguim tem o quê? Tem pelo. Mas eu achei que essa era a pegadinha. Eu ia falar penuge. Eu ia falar escama? Nossa. Mas eu tava pensando... Será que é considerado pena? É pelo. Pelo. O pinguim é peludo. Eu fiquei pensando... Pô, mas ele não parece ter escama igual o peixe. Ah, mas ele é porra. Ah, mudou. Nossa, ele comeu a torta, gente! Consegui sugar antes de... Eu não acredito nisso. Ele comeu. Ele puxou o chantilly. Visionário. Essa eu nunca... Eu tô me cagando. Última pergunta. Eu gosto de ser o apresentador porque eu saí ileso. Tu que acha que ela vai sair daqui mesmo? Não, pelo amor de Deus. Pimenta no rabo diz até refresco, né? É! Vamos lá. Cara, eu queria ver tuas filhas aqui brincando disso. Nossa, elas vêm secar. Um dia eu posso convidar elas pra mim junto? Sim, gente. Vou convidar. Porque eu adoro brincar com suas coisas. É a última. Ai, vamos lá. Quantos... Meu, é bem fácil, tá? Quantos dias tem um ano? Valendo. 365 dias. É isso mesmo. Pô, eu peguei no teu anel. Cara, ela tem um alfinete no anel. Nova marca, aspirador Brunos. Botaram aqui. Tem que agora eu vou botar mais no nariz, não. Na boca. Não puxa! Ele vai com a língua, com tudo. Que linguão, cara! Meu Deus! Ele foi com a língua! Que linguão, hein? Eita! Hoje tem, cabarela essa noite. Ui! Ui! Ai! Gente, acabou essa brincadeira. Muito legal. Quem é que ganhou aqui? A Ana, mãe, quero ir aí também. Ana, tá mais que convidada. Ó, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou mandar esses chantilly, esses pratinhos, pra elas brincarem em casa, tá? Fechou. Tu leva pra elas. Falou aqui, ó. Já estão vendo. Tá bom. Ó, tô mandando pra vocês brincar hoje à noite. Quero ver vocês lá fazendo stories de torta na cara. Só inventa coisa, né? Só. Só pras mães. Gente, eu amei ver vocês assim. Sério. A gente deveria fazer uma pergunta pra ti também, com chantilly. Pergunta aí pro pessoal, se não é o certo. Não é que não precisa, gente, apresentador? Família, família. Não é que tem que fazer uma pergunta pra ele responder? Uma só. E daí se eu não souber? Se tu não souber, se tu souber, tu sai ileso. Tá bom. Acho justo, tá? Já estão mandando aqui fazer já. Fechou. Vamos perguntar uma pessoal nossa. Quero ver se tu saber. Tem que ser conhecimentos gerais, que nem eu fiz? Não, não, não. Responde. Uma só. Conhecimentos gerais, tá. Ah, pronto. Torta no Léo. Gente, o meu... O meu cônjuge tá ali mandando torta em mim. Gente, vocês estão subindo. Vocês não têm coragem? Vai, dá. Tá. Pera, mas tá, eu tenho tempo pra responder, então. 20 segundos, assim. É, tu vai ter 10 segundos. Pô, eu te dou 10 minutos pra responder. Ah, gente. Não. Tem que ser fácil. Vamos, essa. Vai, essa. Quantas goiabas cabem dentro de um ônibus? Quantas... Ah, não tem como responder. Ah, tem sim. Tem uma resposta certa pra isso? Tem uma resposta certa. Tem uma resposta certa pra isso. Depende do tamanho do ônibus. Não. Um ônibus normal. Daqui, do terminal daqui de Brusca. De transporte. Tem uma resposta certa. Gente, pelo amor de Deus, alguém bota ali. Infelizmente, tem uma resposta certa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 90 mil goiabas. Não. 100 mil... Não. Bem longe. Quanto que é? Bem longe. Primeira tortada. Vem. A resposta certa era qualquer resposta que tu não desse. Pra não confiar... Não confiar na gente. Não confie. Não confie em todas as pessoas. Oxa, gente. Não confie. Eu também não sei quantas goiabas cabem. Mas deve ter um número exato. Tem um número exato. Só que a gente também não sabe. Obrigado. De graça é essa, hein? A Ana Clara fez essa comigo num videozinho de... Sério? Aham. Também não sei, bota. Ai, gente. Olha. Vou usar essa gostosa. Filha, deu certo. Ai, não. Olha. Ai, mas pior que é bom. Não é ruim. É gostoso. Claro. Agora eu vou deixar pros tuas filhos santilitar, senão eu vou fazer a massa. Mentira. Ô, na somatória total de tudo aí, o que que deu? Eu ganhei. Yanka ganhou? Tô demais. Ô, isso aqui é um monstro no stop, tá? No stop? Eu brinquei semana passada no stop com o pessoal aqui. Foi bem legal. Meu Deus do céu, Blé. Só falta ela rasgar o meu papel se eu for ganhar. Ó, pessoal aqui, ó. O Wesley, a Indy do Indy Estúdio de Dança, a nossa patrocinadora, a Júlia. Tô tudo mandando abraço pra vocês. A Marcela. Outro. Beijão. Né? O teu pai tá lá se ouvindo de rir. Tá embalado aqui lá? Pega lá pra mim. O prêmio. Prêmio, tá? Tem prêmio? Mas o prêmio é pros dois, tá? Ah, não. Já fizeram figurinha. Olha ali. Deixa eu ver. Já temos um gif? Já temos aqui uma figurinha que o meu tio mandou. O Felipe, o Pinho. Mandou. Já era tua felicidade fazendo tortada em mim. Né, gente? Pelo amor de Deus. Alguém já faz o meu gif que eu também quero. Ah, o Mike mandou também, ó. Ó, antes de eu entregar, eu quero mandar um beijo aqui pros patrocinadores de novo. iPhones Brusque, Indy Estúdio de Dança, Doceria BQ, Italiano, que arrasou. Isso daqui é uma lembrança, tá? Quem vai abrir é a Yanka, mas é pros dois. É só uma lembrancinha mesmo, porque eu tava pensando em alguma coisa, eu gosto sempre de dar alguma coisa... Eu espero que seja um... Vale uma manutenção na Pri. Não é, amiga, mas eu consigo pra ti. Rapidinho eu faço um stories, eu consigo. Então, é, mas tem que ser com a Pri, tá? Porque eu amo... Com a Pri? É, com a Pri. Ela é a melhor pra mim. Pri, se você tá aqui, me ajuda. Ó, espero que tu goste. É só uma coisinha pra te pôr na tua casa. Bem simples mesmo, mas eu acho que o que tem aí não tem valor, assim. Então, eu acho que tu vai gostar. É uma coisa assim que... Eu fiquei pesquisando, pesquisando o que colocaram. Eu pensei, não, uma só não dá, tem que ser três. Que daí eu acho que junta todos os... Todos os amores, assim, da vida de vocês. É uma lembrancinha... Do pod pra vocês. Vira ali pra tela pro pessoal ver, ó. É, as fotos dos momentos aí da viagem de vocês. Porque eu acho que essa viagem foi uma das que mais marcou pra vocês. Oi! Cara, que top. Né? Pra vocês colocarem num cantinho lá, quando vocês olharem, lembrar que vieram aqui. E que vocês são muito amados por todos que estão assistindo aqui, tá? Cara, que desce. Ah, é muito lindo. Eu me amei você, eu não passei. É? Mas que bom, que bom que vocês gostaram. Amei, amei. Tá? Pra fechar, gente, hoje, que a gente já tá chegando no final já. Olha como passou rápido. Eu fiquei com medo do tempo, né? Porque tua menina tá meio dodóizinha, né? É, a lanta do dói. Mas... Tá bem? Tá. Graças a Deus, que bom. No final, eu sempre faço um bate-bola. Que é tipo, eu pergunto, tu responde. Daí eu vou fazer um com o Bruno e um contigo. Tá. Pode responder a primeira coisa que vem na cabeça. Tu pode responder com uma palavra só. Ou tu pode entrar no assunto. Aprende uma coisa. Tu nunca vai responder com uma palavra só. Quem trabalha na internet nunca pode falar a primeira coisa que vem na cabeça. É, né? Qualquer coisa que a gente fala mal colocado, cancela a gente. É, não, eu sei. Muita gente cobra assim, ah, porque tem influenciador que não é ele mesmo. Pô, não tem como, cara. Se eu, dependendo do que eu falo nos stories, meus stories, carinho. É, né? É por isso que o bate-bola é a coisa mais legal de fazer. É. Aham. Claro. Então vamos lá. Ela é beita. Não, não, é bem de boa, é bem de boa, tá? Começa com o Bruno. Com o Bruno primeiro? É. Sério? Então vamos lá, Bruno. Não vai. Deus. Tudo. Amor. Bianca. Hum. Sucesso. Ah, eu ia falar a minha família, né? Que é a nossa família. É. Tá. Sucesso é? Trabalho contínuo. Hater. Tempo todo. Tempo todo, sem sossego. Maior sonho? É, a gente... Cara, o meu maior sonho, acho que foi uma coisa que a gente comentou. E é um sonho, assim, que não é tão longe, mas parece que é longe ao mesmo tempo. É a gente conseguir fazer uma viagem e não ter trabalho relacionado. A gente, hoje em dia, a gente não consegue fazer isso. Tipo, ficar fora da rede social, viajar fora da rede social. E a gente gosta de dividir o nosso dia, mas a gente, hoje em dia, a gente trabalha muito o tempo todo. Até o tempo que a gente tá fora, a gente também continua trabalhando. É tipo pegar férias da internet, assim. Cara. Tá. Maior amor? A família que a gente tem. Seus pais? Pra mim, represento muito, desde a minha... Eu digo que eu sou quem eu sou hoje e eu... Se tem algo bom em mim, foi por causa deles. Isso eu não tenho dúvida. Se tem algo bom e eu peco demais, assim, em muitas coisas, mas eu tenho certeza que as minhas qualidades são graças a ele. Yanka? Ah! Você vai? Gostosa. Eu tenho que elogiar. Meu Deus do céu, minha mulher é muito linda, eu sou muito feliz. Eu sou muito grato, cara. É um amorzinho, é carinho. Ai, cara. Carinho. O Instagram? Trabalho. De Bruno para Bruno, quem é você? Sou... Um cara alegre. Eu costumo sempre brincar, até nos momentos mais sérios, e isso é uma das coisas que mais irrita a minha mulher, que a gente consegue... A gente tá sempre trabalhando e mesmo nos momentos que são mais tensos, eu acabo tirando uma brincadeira. E pra mim, a minha personalidade, ela traz com que os momentos difíceis também dá pra ser leves. Então, de mim pra mim, eu sou... Até nossas brigas. A gente tá lá brigando e ele tá lá... Eu sou alguém leve. Top. Isso aí. Obrigado. Tá, agora é a Yanka. Agora. Deus. Tudo. Amor. Minhas filhas. Bruno, minha família. Sucesso é? Persistência. Hater. Foi incubado. Maior sonho? É... Cara, Deus me entregou tudo. Que eu não posso... Que eu não tenho um maior sonho. Deus me deu tudo. Alana e Ana Clara. Minha vida. Literalmente, é minha vida. Meu coração fora do peito. Seus pais? Meu porto seguro. Bruno? Minha fitinha também. Instagram. O Instagram? Meu... Hum... Deixa eu ver uma palavra que eu posso definir. Não é trabalho pra mim. É meu... Deixa eu ver. Cara, eu não... É porque não é trabalho. Eu gosto. É uma coisa que mudou minha vida. Mudou tua vida. De Yanka para Yanka. Quem é você? Quem nunca vai desistir. Não importa o que falem. O que aconteça. Pode continuar. Não para não. Que amanhã aguenta. Deus tá comigo. Isso aí. Gente, chegamos no final. Quero agradecer vocês dois. Olha, de verdade. Hoje, batemos a audiência aqui. Eu não consegui interagir com o pessoal. Porque tava todo mundo mandando tudo aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o episódio depois. Vocês vão ver. Eu quero ver essas torcadoras. Vocês vão ver o tanto de carinho que vocês estão recebendo aqui. Tá? E eu vou falar pra vocês, assim, aqui... Eu falo mesmo, né? Porque eu também não mando muito recado, não. Antes do podcast, eu tava nervoso, assim. Até falei pro Bruno. Até falei pro Rafa. Ele tá ali assistindo também. Eu disse porque talvez eu não soubesse como abordar vocês. Por causa dos jogos. Por causa dos filhos. Que eu não queria ser invasivo, sabe? Eu não queria, tipo... Deixar vocês numa situação desconfortável. Mas... E eu também me coloquei no lugar dos meus seguidores. Com nervosismo. Que eles teriam de estar comigo. Eu também, por ser seguidor de vocês. Mesmo que eu já conhecesse o Bruno. Com ele, talvez, fosse mais natural. Mas contigo, não era. E a gente conseguiu... E assim, os primeiros cinco minutos, assim, eu vi... Cara, eu posso relaxar. Porque tamo em casa. A gente é aberto. A gente é muito de boa. Muito de boa. Nossa. Muito. Tu pode chegar comigo, pra mim, assim, conversar sobre o que tu quiser. Tem fã que para ali, me vê na rua, me para pra perguntar de alguém. Uma vez eu joguei com... É da mesma maneira que a gente... Ali. E é a mesma maneira, tipo... Tipo, tudo que tu me perguntar, que eu puder responder, eu vou responder. Vou te tratar com o maior respeito, carinho. E tá tudo certo. E ó, fica o convite pra quando vocês quiserem voltar, tá? Se eu não convidar, pode mandar, Léo, quero ir de volta. Quero levar as meninas pra brincar. Ah, Ana Clara mandou mensagem aqui, vai querer mim. Já pode ir marcar. Aqui é a casa de vocês também. Os meus seguidores estão mandando aqui, Léo, não fica com ciúme. Mas a gente ama eles também. Pode amar todo mundo. Não tem problema, tá? E isso que é legal a gente falar também. Tem espaço pra todo mundo, né? Com certeza. E não precisa ser brigado. Influenciadorzinho que não se fala. Ai, se gosta de um, não gosta de outro. Tem espaço pra todo mundo no mercado. A internet é imensa e eu acho que vale a pena caminhar junto quem é de verdade, né? E eu vou falar, tá? Influenciadores daqui da região, não fiquem falando um do outro. Não fiquem desvalorizando um do outro. Sabe por quê? Quando vocês forem lá pra fora, vocês vão ter que engolir o ego de vocês. Pra vocês poderem subir. Porque lá vocês vão ter que fazer amizade, vocês vão ter que conversar, vocês vão ter que conhecer outras pessoas. Entende? Então assim, por exemplo, a primeira festa que eu fui, eu entrei na festa, teve uma pessoa em específico que quando me olhou, tipo, virou a cara. Sabe? Por quê? Porque eu era pequena. E a última festa que eu fui, quando eu entrei, era ele que estava lá. E adivinha quem que foi a primeira pessoa que berrou e me abraçou e conversou como... Ele. Exato. Isso acontece muito. Tem muito disso no nosso ramo, né? No nosso segmento. Então assim, é bom mesmo. É uma coisa que se eu pudesse, eu falaria com todos os influenciadores daqui. Não faça isso. Apoie um ou outro. Porque lá fora, vocês vão ter que engolir o ego de vocês. Vai ter que engolir, né? E é isso então. Obrigado vocês dois. Se sintam assim em casa, quando quiserem, tá? A gente vai mandar a toalha pra vocês lavar, tá? Mandar a conta pra lá. E é isso. Querem dar boa noite pro... Querem pagar meus cílios, tá? Querem dar boa noite pro pessoal. Fiquem à vontade. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, né? Minha família que tá sempre me apoiando. Meu pai, minha mãe que tá me assistindo. Minhas filhas. Mike. Cara, eu sou rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. E ó, antes da gente acabar, a gente sempre tem um negócio no programa assim. A gente vira pra aquela câmera pro pessoal fazer um print e postar e marcar a gente, entendeu? Então, todo final de programa. Então, a gente pode olhar pra lá. O pessoal vai fazer o print, quem quiser. E posta lá nos stories e marca a gente, ó. Tcheees. É isso aí. Fechou. Gente, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Um beijão. Beijão. Até mais. Isso aí. Tchau. 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 Obrigado.